Saudações, leitores e seguidores, saudações público do Núcleo de Formação Liberal, eu sou Lucas Berlanza, nós estamos dando início ao nosso terceiro e último encontro do NFL de outubro, estudando a obra de José Guilherme Mechior. Para você que não nos acompanha, que talvez esteja chegando a este projeto pela primeira vez, este projeto é uma parceria entre o Instituto Liberal, o Instituto Libercracia, o grupo de estudos Dragão do Mar. E é um projeto em que nós nos reunimos sempre para debater e para estudar, tentar trazer uma visão panorâmica das ideias de autores referenciais do pensamento liberal, das diversas tendências internas ao espectro do liberalismo. Nesse projeto, nós começamos estudando, no primeiro mês, a obra de Hayek, depois a obra de Joaquim Nabuco, a obra de Edmund Burke, a obra de Roberto Campos, a obra de Mises, não esqueci ninguém, e agora nós já estamos, felizmente, no nosso sexto mês desse projeto, levando adiante essa iniciativa que tem por propósito qualificar as reflexões, os debates e mesmo a plataforma teórica, intelectual, dos nossos ativistas e divulgadores do movimento liberal. Neste sexto mês, como nós dissemos, estudando o pensamento do mais proeminente, se nós assim podemos nos expressar, social liberal do Brasil, que foi José Guilherme Merquior, falecido ainda jovem, em 1991, se eu não me engano. Nós tivemos aqui já os dois primeiros encontros relativamente à obra de Merquior, o primeiro, conduzido brilhantemente pelo nosso querido professor Caio Felipe, e o segundo, por mim, em que eu usei um texto em que eu resenho o livro Liberalismo Antigo e Moderno, e agora nós trazemos outra pessoa que também é estudiosa da obra de Merquior para completar a nossa trinca. Antes de apresentá-lo, antes de passar a palavra para ele, fazer a relatoria. Como você sabe, a dinâmica do nosso núcleo de formação liberal é sempre assim. Nós temos um relator encarregado, com base num texto de referência, de falar por 30 a 40 minutos sobre aquele texto e tentar trazer ali uma pincelada das ideias fundamentais do autor em questão, seja o texto de referência um texto do autor ou sobre ele, tentando, repito, através dos três encontros, passar uma visão panorâmica das ideias do autor. Em sequência, a relatoria, a gente tem a interação com a bancada, com os representantes dos institutos membros, que fazem questões, ponderações sobre a relatoria e sobre o assunto em questão, e também a participação do público, que pode fazer perguntas que serão endereçadas ao relator. E a mesa como um todo, igualmente. Eu quero apresentar, saudar e agradecer muito por aqui estar presente a nossa querida amiga Letícia Sampaio, representando o Dragão do Mar. Letícia, faça a sua saudação ao público. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui. E fechando o mês com um autor tão importante, digamos também, a semana. É muita satisfação estar aqui junto com vocês, e é muito interessante também saber que isso daqui vai estar lavado, ou seja, a gente vai estar aprendendo aqui, vai poder estudar mais depois, e o conhecimento não se perde. Então, é bem interessante a gente estar aqui, variando os autores, e muito bom estar aqui com o Merkior. Um autor que, infelizmente, não é tão falado popularmente, mas tem um conteúdo tão vasto, e aqui a gente está cumprindo o nosso propósito de estudá-lo ainda mais. Perfeitamente. Faço minhas e suas palavras. Temos hoje, como texto de referência, esta obra, O Argumento Liberal, José Guilherme Merkior, esta edição, que é a edição que está sendo usada como referência, como base para o texto referencial de hoje, é a edição da Nova Fronteira. Estou sabendo que já temos aí, saindo do forno, uma reedição da, se não me engano, da E-Realizações, que tem lançado publicações do Merkior nos últimos anos. E, com base nesta obra, na referência da edição da Nova Fronteira, o nosso relator de hoje selecionou como alicerce do nosso estudo, das nossas reflexões de hoje, os textos da parte terceira, do capítulo terceiro da obra, História e Ideologia, que estão entre as páginas 157 e 217. Na verdade, é o começo do capítulo seguinte. Então, entre 157 e 214, na verdade, estão os textos dessa parte terceira. O nosso convidado, sem mais delongas para relatar o Núcleo de Formação Liberal de hoje, é também do Dragão do Mar. O Dragão do Mar tem representação dobrada aqui hoje no nosso projeto do Núcleo de Formação Liberal, tanto na bancada quanto na relatoria. E é ninguém menos que ele, que também já esteve aqui participando, entrevistando os nossos relatores e convidados, o nosso querido professor Pedro Ângelo. Pedro, sem mais delongas, a relatoria é sua, a palavra é sua, a audiência é toda sua. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Letícia. Como sempre, é uma honra estar aqui no Núcleo de Formação Liberal pela primeira vez como relator. Como o Lucas já me apresentou, sou coordenador do grupo de estudos Dragão do Mar, sou também cientista social, tive contato com a obra do Mercior durante a minha graduação e fico muito feliz de ver uma aproximação do movimento liberal em relação a um autor que é tão fundamental no nosso pensamento certo. Acredito que um ponto fundamental que a gente pode trazer aqui para iniciar a relatoria é a ideia, um certo estudo, um certo levantamento feito pelo próprio Mercior sobre da onde, sobre as formas de legitimidade com as quais as estruturas sociais, com as quais o povo encarou estruturas sociais em vários momentos. Por que isso é tão fundamental para nós liberais? Porque, ora, se nós fazemos críticas a estruturas que estão postas, é fundamental compreender que muitas vezes elas são legitimadas de formas diferentes, em diferentes contextos, e isso às vezes até dificulta um pouco o debate público. Em que sentido? Às vezes a gente vê pessoas de diferentes ideologias, diferentes ideários, diferentes cosmovisões, discutindo, e aquilo que uma delas usa como fundamento para legitimar a sua visão de mundo é completamente diferente do que o fundamento buscado pelo outro. Então, quando um acusa esse outro de ser ilegítimo, na verdade não existe um diálogo completo, porque a palavra legítimo é usada com significados completamente diferentes por estas pessoas de grupos diferentes. Então, para estabelecer esse diálogo e muitas vezes estabelecer essa crítica é fundamental que a gente compreenda também qual é a linha de raciocínio que essas pessoas que tenham pensamentos diferentes usam para embasar o que elas chamam de legitimidade. A gente acompanha a linha de raciocínio para saber qual seria o ponto fundamental de cortá-la, ou às vezes até de extrair alguma lição que possa ser extraída. A primeira forma de legitimidade apontada pelo Merkio é o que ele chama de legitimidade árquica, certo? E quando a gente fala aqui de primeira, segunda, terceira, é importante estabelecer que a gente está falando também de uma forma cronológica. Em que sentido? A legitimidade árquica surge nas sociedades mais antigas, depois a legitimidade télica é um desdobramento e assim por diante, cada uma vai surgindo após a outra. Elas são consequências das experiências históricas que as pessoas vivem. O que é a legitimidade árquica, certo? A legitimidade árquica, essa palavra arque, ela significa ao mesmo tempo autoridade e, de certa forma, origem, ancestralidade. Então, seria mais ou menos aquela legitimidade baseada no sempre foi assim, então sempre vai ser assim. Existe uma relação com o que o Max Weber chama de legitimidade tradicional, mas uma diferenciação que pode ser feita aí é que o Merkio considera que o papel das instituições religiosas não seria tão central nessa legitimidade quanto é dentro da teoria do Weber, certo? Então, esse modo de legitimidade árquica, paradoxalmente, por mais que ele se remonte a uma ideia de sempre fui assim, ele não é tão baseado, ele tem uma relação com uma ideia de origem na sociedade, certo? Mas ele não é tão baseado no conceito de passado, por mais que ele precise desse passado. Vou explicar melhor. O Merkio usa, inclusive, a palavra presentocêntrica. Por quê? Porque essas sociedades árquicas são sociedades onde as pessoas não conseguiriam conceber uma possibilidade de mundo diferente, pensando na perspectiva, digamos, de um servo, de um camponês na Idade Média. Ele não conhece a ideia, ele nunca presenciou uma experiência onde a sociedade mudasse drasticamente. Ele conhece a ideia de poder, por exemplo, o poder que os senhores feudais exercem sobre ele, o poder físico que um camponês pode exercer sobre o outro, mas ele nunca viu o poder ser exercido de uma forma que mudasse a ordem social vigente. Até mesmo para os nobres, pensando aqui em um conceito de Idade Média, certo? O nobre poderia, digamos, conquistar as terras que eram de outro nobre e assim por diante, mas um nobre nunca tinha no seu horizonte de possibilidades a ideia de acabar com o próprio feudalismo, de acabar com a ordem social como ela se apresenta. Hoje, se eu perguntar para qualquer pessoa que está assistindo aqui para citar cinco pessoas que mudaram o mundo, ela vai me responder com dez. Podem ser grandes cientistas que mudaram a forma como a gente enxerga a nossa saúde, que mudaram a forma como a gente enxerga a nossa possibilidade de se locomover, a nossa possibilidade de se comunicar com novas tecnologias. Podem ser lideranças políticas que mudaram a forma como a gente enxerga nossos próprios direitos, as possibilidades que a gente tem na nossa sociedade, grandes intelectuais que mudaram a forma como as pessoas enxergam o mundo. Então, a gente tem essa concepção de que o mundo muda, mas para as pessoas da Idade Média ou desse tempo onde a legitimidade era baseada de forma árquica, elas não tinham a possibilidade de mudança das estruturas dentro do seu horizonte de visão. Elas, no máximo, podiam pensar em como elas poderiam mudar o seu papel dentro dessas estruturas, mas é como se as regras do jogo fossem aquelas. Eles podem vencer ou perder dentro daquelas regras, mas eles não concebem a possibilidade de modificar as regras do jogo, que é algo que a gente vê ao tempo todo nas discussões políticas da atualidade, certo? A gente pensa, poxa, vamos mudar as leis, poxa, vamos fazer com que o Brasil ocupe um papel de maior liberdade econômica, vamos fazer com... Enfim, todo esse tipo de discussão acontece atualmente. Como mudar a ordem vigente? Que era um tipo de discussão que não era possível dentro dessas sociedades árquicas, que eram baseados nesse conceito de sempre foi assim, mas que, apesar de terem essa relação com o passado, eram consideradas pelo Merck que ocorrem em sociedades presentocêntricas. E, só para deixar claro, eu falei aqui sobre a possibilidade de que, eventualmente, alguém vislumbrasse uma troca de papel dentro dessa sociedade, mas, ainda assim, elas eram sociedades com muito pouca mobilidade social. Eu estou falando aqui que, por exemplo, um nobre poderia conquistar a terra do outro nobre, mas ele não poderia, nem mesmo ele, conceber, ele não teve uma experiência prévia com mudanças de mundo, e, por isso, ele teria que, basicamente, se ele quisesse fazer isso, ele teria que ser uma pessoa altamente criativa, certo? Porém, com o tempo, existe uma mudança das sociedades árquicas para as sociedades técnicas. A experiência fundante dessas mudanças, certo? São progresso, é um certo progresso, que vem tanto do crescimento e do desenvolvimento econômico, quanto o Merck ou Aponta, quanto em algumas sociedades, mudanças que aconteceram através da lei, através da própria legislação, e isso faz com que as pessoas comecem a reconceber. Opa, o mundo muda. Então, se o mundo muda, eu posso ser agente de mudança do mundo. A palavra telos, por assim dizer, a palavra telos, quem estuda filosofia já deve ter ouvido o conceito de teleologia. Teleologia seria o sentido de uma determinada coisa. Então, por exemplo, a teleologia de uma semente é se tornar uma árvore, porque o sentido da existência da semente é se tornar uma árvore. E, a partir do momento que as sociedades se tornam télicas, ou seja, que a legitimidade passa a ser télica, as pessoas passam a enxergar as estruturas de poder como podendo ser válidas, como sendo de fato válidas, desde que elas cumprissem um determinado objetivo, geralmente encarado como o bem geral da população. Então, essa é uma noção absolutamente comum nas democracias como um todo. Um governo é legítimo, pois ele serve para garantir as necessidades do povo, etc., etc., é a mentalidade vigente dentro das sociedades télicas. Porém, a sociedade télica, ela já inaugura uma possibilidade, que é se o governo, ele precisa, se a estrutura de poder, ela precisa cumprir uma determinada função para ser considerada legítima, já existe a possibilidade de considerá-la ilegítima. Trazendo, por exemplo, os concretos que têm uma mentalidade télica, certo? E a gente vai ver, aqui mais adiante, que a gente vê tanto a sociedade télica, quanto a tetônica, quanto a tópica, que são as próximas que eu vou trazer aqui, presentes no mundo contemporâneo, como mentalidades presentes no mundo contemporâneo. A sociedade árquica, na visão do Merck-York, é uma sociedade que não existe mais, certo? Porque ela teria sido, a legitimidade árquica, ela já teria sido ultrapassada, particularmente como alguém que já teve contato com comunidades pesqueiras no interior do Ceará. Eu vejo muitos elementos de sociedade árquica nesse tipo de sociedade que a gente tem até hoje, mas, de fato, é uma coisa muito mais pontual e não seria a representação perfeita da sociedade árquica, como a gente via na Idade Média, certo? Mas, voltando aqui, hoje a gente consegue ter elementos de vários tipos de legitimidades presentes na nossa sociedade, certo? Onde é que estaria, por exemplo, a discussão sobre uma legitimidade télica? Quando a gente fala em impeachment. Poxa, quando a gente fala em impeachment de um político, a gente está dizendo que a política, ela serve para um determinado propósito, certo? E, a partir do ponto que um político não cumpre com este mesmo propósito, ele acaba perdendo o seu cargo. Por isso que, talvez, até alguns colegas que têm alguma veia mais radical, quando a gente fala em impeachment da Dilma ou impeachment, enfim, de outros políticos, eles falam que o que tem que ser empichado é o próprio sistema, porque, nessa visão um pouco mais radical, trazendo aqui o conceito de radical, não como extremista, mas radical também é uma palavra que é usada para aquilo que vem da raiz, ou seja, aquilo que remonta às raízes, ao fundamento primeiro de algo, na visão de uma crítica sistêmica, se você está criticando o sistema como um todo, dizer que um determinado ponto desse sistema escapou da sua legitimidade, seria, ao mesmo tempo, reafirmar o sistema como um todo. Mas isso aqui foi um pequeno parêntese para a gente ver aonde a gente encontra a legitimidade técnica na nossa sociedade. Por exemplo, se a gente vê essa discussão sobre o impeachment de alguém, a gente está dizendo que essa pessoa, ela não cumpriu a função que deveria cumprir, então existe uma função que é o fator legitimador das estruturas de poder no nosso mundo, na forma como nós nos organizamos, certo? Existe, ainda, um terceiro modo de sociedade, um terceiro modo de legitimação, que seria a legitimação tetônica. Essa legitimação tetônica se baseia na ideia de ordem. Ela tem um certo anseio, que é árquico, ela tem um anseio de retomar um equilíbrio que era comum nas sociedades árticas, que é uma sociedade de pouca mudança, mas ao invés de ser ancoradas naquela tradição, naquele sentimento de sempre foi assim, ela se ancoraria na ideia da ciência, das mudanças mais recentes que a gente teve, sobretudo no século XIX e XX, certo? Então, por exemplo, o positivismo, como aquela ideologia que acredita que um dia a ignorância da humanidade vai ser superada e a ciência vai substituir, na visão positivista, que seria uma ignorância, a ciência vai substituir a filosofia e a religião, certo? Essa seria a visão positivista. Então, o positivismo, ele é uma das expressões desse anseio tetônico, que seria a ideia de criar uma sociedade que tenha um alto grau de estabilidade, mas que esse alto grau de estabilidade fosse fundado nas instituições mais recentes. Seria, talvez, o tetônico seria a soma de dois anseios, certo? Seria o anseio de ordem, que a gente vê na legitimidade áfrica, e o anseio de progresso, que a gente vê na legitimidade télica. Então, seria como se a gente tivesse determinadas mudanças, mas sempre fossem formas conhecidas de mudança, nunca nada que seja muito surpreendente. Por quê? Porque nas sociedades télicas, a gente vai ver, trazendo o exemplo histórico concreto, a gente vai ver nas sociedades télicas que elas foram sociedades onde, bem, vários conflitos surgiram, porque se você tem a ideia de que existe uma legitimidade baseada em um progresso futuro, baseado em um destino futuro, aqueles que possam não concordar com o teu objetivo vão conflitar contigo, certo? E os conflitos das democracias são basicamente isso, são basicamente esse tipo de expressão. A sociedade tetônica teria, entre as suas formas de expressão, o fascismo e o marxismo, principalmente na sua veia socialista. Em que sentido? São sociedades que elas têm essa ideia de um destino, então, os fascistas, eles consideram que, eles têm um ultranacionalismo, eles consideram que o país no qual eles moram é o país que deve dominar, então eles querem seguir essa linha até que o seu país consague aquilo que na visão deturpada deles seria o seu destino, porém, eles têm uma alta repulsa a determinados tipos de mudança. Então, é aquela coisa, existe uma linearidade, certo? Mas, existe um recurso ao estrangeiro, um ultranacionalismo, é como se eles quisessem essa noção do que eles chamam de progresso, do que eles almejam como progresso, mas, ao mesmo tempo, eles recusassem todas as outras formas de expressão. O mesmo tipo de coisa se vê no socialismo, a noção de que, na visão do Marx, o motor da história seria a luta de classes, certo? Então, ele tem essa ideia, ele é, inclusive, trazendo uma reflexão sobre uma crítica possível que podemos fazer ao marxismo, é que, enquanto todos os sistemas sérios, todos os sistemas políticos sérios, eles são descobertos, eles são descritos a posteriori pelos cientistas sociais, o sistema socialista, ele é um dos poucos que é arquitetado. Em que sentido? Quando nós falamos de feudalismo, os historiadores estão falando de algo que aconteceu no mundo concreto. Quando nós falamos de relações capitalistas, a gente vê sociólogos, economistas, etc., descrevendo relações que acontecem no mundo concreto, relações que acontecem no mundo real, e, obviamente, podendo ansiar para que essas relações se amplifiquem, porque elas foram vistas como benéficas, e, poxa, se a gente vê que isso traz prosperidade, se a gente vê que o respeito da propriedade privada, inclusive, é algo que diminui a pobreza do mundo. Se a gente vê que, desde a Revolução Industrial, que é um grande marco do capitalismo, a gente tem uma ascensão maior das pessoas pobres para uma classe média, etc., e que, por mais que aconteça uma desigualdade, é como a Margaret Thatcher já falava, existe um aumento da desigualdade, porque a gente tem pessoas que ficaram, que saíram da pobreza e ficaram para uma classe um pouco melhor, e outras pessoas que saíram de uma condição média e se tornaram bilionários, certo? Existe um aumento da desigualdade, mas existe uma redução da pobreza como um todo. Então, se o problema é que a gente quer combater a pobreza, a pobreza está diminuindo. E qual é o problema? Que algumas pessoas se tornem mais ricas do que outras, desde que todo mundo tenha as condições básicas, e que o capitalismo, se você deixar ele livre, ele é um sistema que leva essas pessoas para essa condição básica. Inclusive, vale criar um parênteses aqui, certo? Que a Revolução Industrial, já que eu mencionei ela como um arco fundante, a Revolução Industrial teve, de fato, durante aquele período, várias, aconteceram várias coisas que não são desejáveis. Crianças trabalhando em fábricas, mulheres trabalhando exaustivamente, homens trabalhando exaustivamente, enfim, todos trabalhando exaustivamente. Porém, qual é a sacada que as pessoas escondem quando elas vão dizer que a Revolução Industrial foi tão má assim? Ora, antes da Revolução Industrial, o camponês trabalhava da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe no campo. Depois da Revolução Industrial, em um momento inicial, a pessoa que foi trabalhar na fábrica começou a trabalhar da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe na fábrica. Porém, apenas depois da Revolução Industrial, a gente teve a possibilidade de reduzir essa carga de trabalho, de aumentar o ócio da humanidade, porque a riqueza foi gerada a esse ponto, certo? Então, quando a gente vê aquela figura nefasta, aquela figura cinza, aquela figura, enfim, de trabalho excessivo da Revolução Industrial, na verdade, o que a gente está vendo é um problema da vida campesina anterior, certo? Que ainda não havia sido superado, mas que só foi possível de ser superado em um momento posterior à Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial não seria o problema, ela seria o começo de um tratamento com um bom remédio, por assim dizer. Mas, enfim, criei, tive esse breve parênteses aqui, mas as sociedades tetônicas, a legitimidade tetônica, ela tem tanto uma repulsa pragmática a determinadas formas de diferença, mas, além dessa repulsa pragmática, ela costuma ser baseada em visões que, epistemologicamente, tentam encaixar o mundo em determinados conceitos, certo? para criar uma ordem. Como existe essa pulsão de ordem muito grande, é comum que aqueles que buscam por uma legitimidade tetônica criem ideologias, criem concepções que servem como uma lente que eles podem utilizar para encaixar todos os fenômenos plurais que a gente vê no mundo concreto. Então, por exemplo, é muito comum que a gente veja nos marxistas, que têm essa visão baseada em uma legitimidade tetônica, quando eles vão classificar quem é que está certo e quem é que está errado, eles pensam, poxa, qual é a visão do proletário, qual é a visão do patrão, etc. Ou mesmo nos pós-marxistas. Ao invés de pensarem qual foi o conflito real que aconteceu aqui, eles pegam essa categoria, quando eu falo de pós-marxistas, eu estou tratando aqui muito daquelas pessoas que são chamadas, às vezes, de pós-modernos, aquele tipo de esquerda que é uma esquerda mais identitária, entre minorias oprimidas e maiorias que são classificadas como opressores, essa esquerda pós-moderna, ela copia a noção de luta de classe marxista, mas ela, ao invés de colocar apenas o proletariado contra os empresários, ela coloca nesse meio também as determinadas etnias contra outras etnias, determinadas orientações sexuais contra outras e assim por diante, ok? Sempre fazendo a ideia de que um seria o explorador e o outro seria o explorado, um seria o opressor e o outro seria o oprimido e assim por diante. Então, quando essas pessoas que têm uma visão tetônica de mundo, elas vão analisar um conflito, como elas têm essa pulsão de ordem, muitas vezes, elas, ao invés de olharem para o conflito que, de fato, ocorreu e emitirem um julgamento com base em critérios concretos, o que é que elas te perguntam? Tá, mas qual é, quem é que era o lado minoritário e quem é que não era o lado minoritário? Essa pessoa, ela tem determinada característica física, ela tem determinado local de fala, ela é o empresário ou ela é o trabalhador ou ela é o empregado, enfim, esse tipo de questão que é mais voltada para você fechar o mundo em conceitos que são mais facilmente ordenados do que se você tiver o tempo todo precisando fazer uma análise concreta, então essa legitimidade tetônica ela é baseada na ideia de ordem e é uma ordem muitas vezes que ela acontece no imaginário mas que ela não se reflete no mundo real e existe a pulsão de que ela se reflita no mundo real e aí a gente já sabe todas as tragédias que os marxistas, que os fascistas baseado nessa nessa visão tetônica acabaram criando no mundo concreto, certo? E a quarta forma de legitimidade que o Merkjord escreve ela é a legitimidade tópica e vamos diferenciar aqui tópica de utópica, certo? Às vezes quando eu falo quando alguém fala isso rapidamente pode ser que seja interpretado como utópica utópica mas não, é tópica apenas começando pelo T que seria a ideia seria ela tem uma certa semelhança com a com a Télica mas é preciso criar uma diferenciação aqui de que ela é baseada em um ponto específico ao invés de por exemplo como é comum nos partidos políticos nas instituições políticas clássicas agremiar uma série de causas a legitimidade tópica é aquela pessoa que luta por uma causa específica ela tem ela tira sua legitimidade da intensidade com a qual ela encara um determinado direito ou um determinado valor direito ou valor descrito na visão dessa própria pessoa não necessariamente seria aquilo que a gente vai encarar como direito dentro de uma visão de mundo liberal então como assim é basicamente um movimento que ele luta por uma pauta pontual mas ele não tem uma visão de mundo mais completa por exemplo se a gente fala se nós que somos liberais falamos que nós temos que nós queremos lutar por uma sociedade mais liberal bem isso pode ser encarado de diferentes formas mas o entendimento mais mais correto mais concreto mais comum seria que essa seria uma visão télica então nós temos uma série de pautas que nós queremos mudar no mundo e nós almejamos isso por assim dizer e nós queremos que o mundo provida nessa determinada direção porém o que seria a visão tópica seria se eu dissesse que eu quero mudar que eu quero desburocratizar a possibilidade de o sistema de ônibus de Fortaleza digamos que precisa de licitações etc etc então eu quero desburocratizar uma pauta específica dentro desse exemplo que eu falei do liberalismo mas a gente vai ver que quem usa essa visão mais tópica normalmente não são liberais a visão tópica ela é baseada em um tópico específico em um ponto específico que não comunga com uma visão de mundo mais geral e aí qual o problema? Bem o próprio Merkio ele esclarece que a perversão da visão tópica é o terrorismo por quê? porque se você vê um determinado valor como algo que você acredita muito intensamente o mundo precisa ser assim mas você não comunga isso com outras com outras pautas com outras com outras visões de mundo você começa a se fechar para determinados diálogos diálogos determinadas negociações que seriam precisas para a construção de uma política concreta e a partir desse fechamento você começa a se radicalizar cada vez mais e mais e mais até que você chega ao ponto de ir para um extremo violento eu vejo muito essa questão mais tópica em pautas que mais uma vez ela tem uma certa relação com a esquerda pós-marxista certo? que encaram uma determinada causa uma determinada pauta uma determinada identidade como mais importante do que todas as outras políticas e isso acaba isso acaba se aproximando até de uma certa visão contraditória que o Merquior aponta de que por buscarem apenas o sucesso dessa causa dessa pauta específica esses grupos às vezes atuam de forma muito pouco estratégica em que sentido? Bom, a gente vê os grupos que muitas vezes falam sobre pessoas periféricas serem agredidas pela política pela polícia e assim por diante existem grupos de esquerda que fazem esses apontamentos porém quando esses grupos vão se manifestar eles acabam pedindo por mais intervenção estatal para que o Estado consiga crescer cada vez mais sendo o Estado a instituição que tem o seu braço armado como a polícia olha, por que isso acontece? porque a visão deles o objetivo deles é baseado em uma pauta e isso não abre margem para determinadas contradições estratégicas certo? então o quanto eles legitimam uma determinada instituição não é baseado em um critério claro de legitimidade ou ilegitimidade e aí já demonstra como é que a visão tópica se diferencia por exemplo da visão télica porque não há um critério muito claro de legitimidade ou ilegitimidade além da realização daquele ponto específico que é causado como algo que é visto como algo muito intenso talvez isso esteja um pouco confuso ou complicado mas a gente pode debater mais sobre isso quando a gente abrir para perguntas ou quando a gente abrir para a fala das outras exposições certo? outro conceito que eu acho fundamental que a gente trabalha aqui falando até mesmo em termos de estratégia política certo? é o que o Merquior fala descreve como a guerra ao homo econômicos em que sentido? homo econômico sendo compreendido como um conceito fundamental tanto para a ciência econômica quanto para o liberalismo como um todo e que o Merquior descreve que ele teria que ele estaria tentando ser que as ciências humanas estariam tentando assassiná-lo boa parte das ciências humanas ele descreve sete frentes de combate aí que seriam a sociologia a economia a ética barra a filosofia social a teoria política a epistemologia barra a teoria do conhecimento a antropologia econômica e a antropologia cultural basicamente essa ideia de um homo econômico esse conceito estaria sendo sofrendo duras críticas nessas sete frentes mas o Merquior aponta que essas críticas normalmente são baseadas em uma em aquilo que a gente pode chamar de argumento espantalho ao invés de criticarem o que é de fato descrito como homo econômicos essas frentes de ataque descrevem como se os liberais defendessem algo que eles de fato não defendem então o que é efetivamente o homo econômicos é uma pessoa que faz escolhas independentemente delas serem virtuosas ou não por exemplo você faz escolhas pensando em determinados cálculos dentro dos teus próprios sistemas de valores não necessariamente o teu sistema de valores ele é aquilo que vai conduzir a sociedade para uma virtude maior ele não necessariamente precisa nem ser aquilo que vai te conduzir para uma virtude maior para uma vida mais feliz certo mas você tem você é o agente de escolha quando a gente analisa a sociedade você como indivíduo eu como indivíduo todos aqui como respectivamente indivíduos certo porém quando esses outros grupos vão descrever o homo econômicos esses outros grupos acabam descrevendo como se os liberais acreditassem que o seu Zé da padaria que o seu Carlos que é porteiro que o seu João que é o zelador do prédio como se os liberais acreditassem que todas essas pessoas estão fazendo um grande caúl na sua cabeça fazendo grandes estudos para tomar as pequenas decisões da sua vida quando elas vão realizar trocas econômicas essa é a crítica que outras visões de mundo fazem ao homo econômicos mas o homo econômicos não necessariamente é um herói e não necessariamente é um santo o próprio Mercure falei isso mas ele pode ser podem haver altos valores nessa pessoa ou não entendeu a definição ele descreve que se esse homo econômicos não é necessariamente virtuoso ele não é virtuoso por definição ele apenas não é por definição mas ele tem essa potência de ser ou de não ser e aí a gente entraria no diálogo numa necessidade de que outras instituições da sociedade que não necessariamente apenas as instituições econômicas estivessem nessa nesse embate para que os valores fossem constituídos para que esses valores entrassem na cabeça das pessoas e eles passassem a ser incorporados no cálculo que as pessoas fazem quando elas vão tomar decisões a um sentido mais econômico então o homo econômico ele não é necessariamente um maximador maximizador de qualquer coisa que seja mas ele pode sê-lo aí o Merkjot ele faz uma descrição sobre cada uma dessas sete críticas que são feitas a ideia de homo econômico mas eu acho que aqui antes de passar para a fala dos outros expositores a gente pode pegar aquela crítica que eu diria que é a crítica que fundamenta a esquerda norte-americana a esquerda que são chamados de liberals que usurparam o termo liberalismo daquilo que ele seria tradicionalmente compreendido desde o enfim uma tradição que remonta a um tempo muito mais antigo certo os liberals americanos que eles surgem principalmente no século XX um autor fundamental para eles é o John Rawls o que é que o John Rawls diz para manter aliás manter não para deturpar o liberalismo extraindo o conceito de homo econômico do liberalismo ele tenta criar uma espécie de abstração aonde a sociedade justa seria aquela sociedade aonde se você não soubesse aonde você vai nascer se você vai ser rico ou pobre se você vai fazer parte de uma minoria social ou não em qual região do país você vai nascer se você não soubesse onde você vai nascer você desenharia esta sociedade de uma forma que ela fosse benéfica para qualquer pessoa entendeu então esse seria o ponto de partida de uma visão é aquele velho argumento de que como como existem desigualdades no mundo a gente precisaria criar um equilíbrio no ponto de partida para que todos possam partir do mesmo ponto e a partir disso haveria uma meritocracia apenas a partir disso meritocracia apenas para deixar claro não é um conceito de teoria política na verdade a expressão meritocracia ela surgiu em um romance não em um em um artigo científico um romance um livro de ficção não em um artigo científico e por causa disso é muito difícil que a gente retome um conceito originário como assim se a gente fala de ordem espontânea a gente volta para para as definições de Hayek e se alguém está dando outra definição a gente pode dizer que essa pessoa está errada da mesma forma em outras visões de mundo se a gente fala de tipo ideal a gente pode voltar para os trabalhos de Max Weber e se essa pessoa está descrevendo o tipo ideal como sendo qualquer outra coisa a gente pode dizer claramente esta pessoa está errada a gente está deturpando o conceito de tipo ideal porém como o conceito de meritocracia surgiu em uma obra de arte ele é muito mais fluido ele surgiu em uma obra de arte escrita inclusive por um rapaz vai me falhar o nome dele agora mas que ele era do Labour Party na Inglaterra então ele era o partido de esquerda da Inglaterra criticando medidas liberais mas que ao mesmo tempo eram medidas mais voltadas para a educação e não para a economia e esse conceito ficou tão meio confuso porque quando essa obra chegou nos Estados Unidos os americanos que defendiam muito aquele conceito de self-made men acabaram sendo criticados como meritocratas e acabaram incorporando alguns deles se orgulhando do conceito de meritocracia certo? e houve uma confusão como eu disse a tal ponto que no começo do século que nós estamos presentemente existem políticos do Labour Party que entraram em certos escândalos por defender o conceito de meritocracia em discursos públicos sendo que esse era um conceito que foi criado por um colega de partido deles mais antigo como algo que deveria ser criticado mas eu entrei em toda essa tangente só para dizer que liberais não necessariamente defendem a ideia de meritocracia que foi uma ideia criada por pessoas que tem um viés mais esquerda para criar para criticar liberais certo? é porque eu usei essa palavra aqui enquanto a gente estava na exposição mas vamos lá qual seria a ideia do John Rawls? então a gente teria uma a gente criaria uma sociedade equânime no ponto de partida e a partir dessa sociedade equânime a gente poderia ter uma corrida justa tirando a palavra meritocracia aqui uma corrida justa onde as pessoas seriam julgadas de acordo com aquilo que elas de fato são capazes de entregar qual é o problema dessa visão? ela é uma visão que ela extrai o homo econômicos da ideia de liberalismo ela extrai a ideia de que bem algumas das injustiças injustiças não mas algumas das desigualdades do mundo elas são consequências das próprias escolhas que pessoas tomaram no passado e assim por diante que gerações anteriores tomaram e a partir do ponto que a gente fala nessa sociedade que o John Rawls defende como sociedade ele próprio que não seria um homo econômico mas ele cria um juiz ideal um juízo de valor onde ele poderia decidir qual é o ponto de partida justo para todo mundo então ao invés de que cada indivíduo seja o homo econômico da sua própria vida para tomar as suas próprias escolhas haveria uma abstração maior que seria capaz de decidir o que é justo ou injusto e a grande questão é quem é essa pessoa a partir do ponto que a gente fala que a sociedade vai ser dessa forma bem a gente vai criar estrutura de poder real para que alguém decida como a sociedade vai se aproximar desse modo e essa pessoa vai ter um poder decisório muito mais do que todos os outros então quando você exclui o homo econômico você acaba criando um indivíduo que tem um poder para dizer não mas eu estou fazendo aquilo que é justo para todos ah você que você que discorda da minha visão é porque você é um indivíduo egoísta e a gente não tolera egoísmo aqui só que o que acontece é que esse indivíduo que está dentro do Estado tomando as decisões por todo mundo vai ter superpoderes vai poder chamar a população que se revoltar de egoísta vai dizer que está lutando por um bem maior mas quem garante que ele não estaria buscando pelo seu próprio bem então dentro dessas várias formas de crítica ao homo econômico eu acredito que essa é uma crítica que pré-empodera por quê? bem a gente está acostumado a lidar com algumas críticas mais pós-modernas que vinham da antropologia principalmente a gente está acostumado a lidar com a crítica marxista mas essa crítica que se instaurou principalmente nos Estados Unidos é a tendência bem foi o maior golpe que o liberalismo sofreu na verdade porque a gente vê pessoas que tem uma visão altamente reguladora da sociedade se declarando como liberais é por isso por exemplo que existe gente que acredita que o Barack Obama ou enfim que algumas figuras dos Estados Unidos poderiam ser considerados liberais moderados e que o Mises não entendeu essa é a visão essa é a visão deturpada que esse é o principal ataque que o liberalismo sofreu mas eu acho que para a relatoria inicial é isso queria ouvir o que os outros colegas gostariam de falar sobre esse tema e aí a gente continua o bate-bola por aqui sensacional professor parabéns pela relatoria já de início é um assunto riquíssimo vastíssimo a nossa Letícia acho que teve que dar uma saída mas a gente está aqui com o Tiago também do Dragão do Mar então hoje a gente tem a gente teve a passagem tríplica do Dragão do Mar Tiago já pode pedir música no Fantástico exatamente bem lembrado você em algum determinado momento da sua explanação você quase soltou um Belchior eu senti eu falei Bel aí eu cortei assim porque eu estava ouvindo Belchior para mim a alucinação do Belchior é a segunda melhor música da música brasileira como um todo mas enfim eu falei Belchior e me cortei perdão aí pelo equívoco que eu estava ouvindo antes da apresentação como eu sou cruel eu não pude deixar passar essa observação daqui a pouco a gente a gente vai debater música aqui eu não sou a pessoa mais indicada para isso mas enfim eu já que nosso amigo Tiago deu ar de sua graça estar aqui presente entre nós eu vou eu tenho tanta coisa para falar sobre esse texto sobre essa seleção de páginas sobre a relatoria mas eu vou deixar que o Tiago o Tiago comece se ele desejar faça aí a sua apresentação e também as suas primeiras considerações ou questões sobre esse tema perfeitamente obrigado Berlanza pessoal muito boa noite é um prazer estar aqui com neste projeto mais uma vez e agora na relatoria do Pedro Ângelo que é meu amigo pessoal de anos e meu colega no Dragão do Mar o cara genial 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 o mestre orador enfim o cara que é que eu tenho orgulho de ter como amigo também bom achei muito interessante quando você comentou a questão do John Ross e aquele conceito de sociedade que tem um começo nivela todo mundo no começo e daí a gente vê onde cada um vai parar né no começo oportunidade desiguais no começo e eu gostaria de comentar eu acho que não sei se você concorda com essa visão exatamente como eu vou colocar mas eu penso que um dos problemas nessa visão de mundo é que ela retira o estímulo que muitas pessoas têm para construir um patrimônio muitas pessoas porque por exemplo se eu vier a acumular alguma riqueza algum patrimônio muitas vezes se eu não puder se eu tiver se eu souber que meus filhos meus descendentes minha família quem vier pela frente não vai usufruir do que eu construí porque vai ser nivelado para baixo de alguma forma eu talvez eu não veja tanto estímulo de construir esse patrimônio as pessoas acho que elas subestimam não pensam tanto na importância que é dada a herança a construção de algo além da própria pessoa muita gente pensa nisso acho que uma sociedade que adotasse esse modelo prejudicaria muito essa questão da construção de riqueza era isso que eu queria comentar o que é que você acha? quer comentar Berlanza? não, não pode falar eu concordo com o que o Thiago está falando certo? existe essa questão da preferência temporal a longo prazo que é um grande estímulo para dentro de uma sociedade livre eu gosto de uma frase do Rafael Lima certo? de uma ideia que o Rafael Lima já trouxe várias vezes que um recurso que as pessoas menosprezam muito no capitalismo é o rico entediado como assim? aquele cara que ele já conseguiu conquistar a sua qualidade de vida mas que ele quer entrar para a história então por exemplo ele vai cuidar do meio ambiente ele vai cuidar da arte da cultura etc e esse é o tipo de coisa que a gente pode que a gente pode ver até mesmo assim em sociedades capitalistas e até mesmo em outras sociedades um pouco mais tradicionais certo? enfim pronto, pronto pensei no exemplo concreto agora na Europa muito tempo atrás a gente teve um ano que foi considerado o ano sem verão onde vários dos seus nobres que tinham planejado viagens etc tiveram o seu verão interrompido esse ano teve uma explosão cultural muito grande certo? inclusive principalmente durante um certo grupo de nobres específicos quatro, cinco pessoas que fizeram aposta sobre quem iria escrever o melhor livro dessa aposta surgiu por exemplo o Frankenstein de Mary Shelley que funda que inicia o conceito de ficção científica por que é que isso acontece? certo? porque basicamente esse tipo de elite clássica europeia ela tinha uma preocupação em deixar o seu nome na história ela tinha uma preocupação em uma capacitação interna no sentido de que por exemplo elites sempre buscam se distinguir quais são as três formas que se faz isso? você pode se distinguir a nível de habilidades é o caso das elites clássicas que estudam várias línguas que estudam piano que estudam enfim que tem uma formação cultural muito grande você pode se distinguir através de marcas estéticas que é o que a gente vê comumente hoje é o cara que tem a marca da camisa a marca de carro que é mais que é mais que é mais chique etc e existe a terceira forma que é você pode entrar para a história normalmente a primeira forma que eu citei ela é um caminho para esta terceira forma certo? e se a gente ver como até mesmo no fundamento dos estados nacionais vou fazer um comentário aqui certo? mas assim ele é um comentário que ele precisa ser ouvido com muita parcimônia vamos lá existem famílias que conseguiram ter um acúmulo de riqueza muito grande estou falando aqui nível de Rockefeller nível de Hofschild esse tipo de família certo? esses caras pensando para nós pensando aqui como liberais eles são uns corporativistas que a gente não pode dialogar com esse tipo de coisa certo? tipo assim só corporativista em alto nível porém uma adenda que a gente pode fazer é que seria ótimo ter um liberal com esse nível de riqueza com esse nível de posses e até mesmo quando a gente olha para os caras que tinham uma mentalidade equivocada você vai ver por exemplo eu não estou lembrando agora eu tenho quase certeza que foi o fundador do Rockefeller na dúvida se foi ele ou se foi o do SoftShield mas ele foi um cara que fundou dezenas de universidades depois que ele se aposentou quando eu falo dezenas é dezenas mesmo então qual é a pulsão que moveu esse indivíduo que já tinha acumulado dinheiro esse cara ele estava querendo deixar a marca dele para a história porque ele não ia mais ficar pobre na vida entendeu? e quando isso até quebra o problema que alguns que algumas pessoas da esquerda falam do do problema da desigualdade né ah mas tem tantos bilionários e tudo etc enquanto pessoas morrem de fome mas olha para a biografia de qualquer bilionário e você vai ver que por mais que alguns deles sejam pessoas meio escusas que a gente não tem não tem como dialogar tanto todos eles são filantropos por quê? porque quando você assume esse nível de quando você chega nesse nível de possibilidades na tua vida certo? você começa a pensar o que é que eu posso fazer além de mim essa é uma pulsão que eu me arriscaria a dizer que é uma pulsão naturalmente humana compreendeu? então com certeza essa visão do 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 John Rawls ela é uma visão que ela ignora o próprio fator humano e ela ignora justamente aquilo que eu falei sobre o homem econômico de que é o homem econômico ele nem sempre está orientado por uma produtividade ele nem sempre está orientado por colocar mais dinheiro na própria carteira existem outras decisões que as pessoas tomam em sociedades capitalistas o tempo todo que é um exemplo bem dois exemplos certo? caridade e entretenimento caridade já falei aqui pessoas muito ricas costumam doar para caridade pessoas que não são tão ricas também costumam doar para caridade principalmente a gente está na proximidade de festas a gente vê que institutos de caridade costumam receber muitas doações na época do Natal toda a ideia de um confinamento cristão e tudo mesmo para pessoas de classe média às vezes até de classe média baixa às vezes até pobres tem esse impulso dentro de si ok? e outro exemplo é entretenimento o que é que a gente lucra passando horas assistindo a série contemplando obras de arte jogando videogame ouvindo música essencialmente nada essa é uma atividade que muitas vezes ela não tem inclusive um retorno intelectual dependendo das coisas que você faça pode ter mas muitas vezes não tem tudo bem e as pessoas fazem isso o tempo todo então quando a gente fala que o homem econômico é uma pessoa que toma decisões não necessariamente é aquela visão marxista de que no capitalismo as pessoas estão orientadas apenas pelo acúmulo de riqueza não as pessoas estão orientadas pela sua busca de realização de felicidade ou por qualquer hierarquia de critérios que seja acho importante até voltar para a visão do Merck-O certo de que a gente não pode definir uma hierarquia de critérios para todas as pessoas a gente não pode dizer todas as pessoas se orientam por estes mesmos critérios a gente só pode dizer que as pessoas se orientam que as pessoas se orientam que as pessoas tomam essas escolhas agora os critérios que as pessoas usam para levar suas escolhas em consideração podem variar de sociedade para sociedade das influências em uma mesma sociedade às vezes em uma mesma casa a gente vai ver pessoas tomando às vezes a mesma pessoa em momentos diferentes da vida acho que respondi ao Tiago e muitíssimo obrigado pela pergunta achei muito boa bom eu não ia começar as minhas intervenções por aí mas já que nós já estamos no assunto eu vou partir então dessa questão dos John Rawls e tentar expandir esse debate expandir essa história para o conceito do liberalismo social ao qual o Mercure se vincula apesar de o Mercure desenvolver aqui nesse texto que você selecionou essa crítica ao John Rawls se você for olhar por exemplo o liberalismo antigo e moderno os textos outros textos que ele religiu ele não está excluindo o John Rawls da categoria dos liberais sociais ele está fazendo uma crítica interna à dinâmica do pensamento do John Rawls então a gente vê que mesmo dentro do que ele chama de socialismo de social liberalismo de liberalismo social um liberalismo em tese com uma aceitação maior da presença do Estado com finalidades sociais com pretensões sociais de auxílio social a gente vê que mesmo dentro disso que ele assim categoriza ele identifica contrastes identifica tensões eu queria saber eu queria saber trazendo a questão para hoje para aqueles que hoje se propõem a se apresentar como liberais sociais primeiro lugar de que maneira esse conceito de liberalismo social ele vai se relacionar com as políticas identitárias que a gente vê no texto do Merquior uma crítica nitidamente ele está atingindo ele está alvejando o discurso dos identitaristas de hoje como você também ilustrou na sua explanação liberalismo social apesar de ser em teoria um liberalismo que se movimenta mais para a esquerda didaticamente falando se me permitem me expressar dessa forma apesar disso não há ali necessariamente um diálogo muito próximo com o identitarismo então eu queria puxar a conversa para esse lado de que maneira ele pode conversar ou se não conversa se se choca com as chamadas políticas identitárias e uma segunda questão é que você fizesse uma relação mais direta ou mais objetiva entre essas políticas identitárias e aquilo que o Merquior descreve como sendo a chamada liberdade tópica certo eu acho que sobre começando pela questão da liberdade tópica certo perdão pela legitimidade tópica o que acontece é que o que seria a legitimidade tópica eu sabia que ia ter alguma pergunta sobre esse trocadilho tópico específico mas o que seria a legitimidade tópica basicamente existe algum valor ou algum direito almejado direito tratando aqui não por exemplo numa perspectiva que alguns liberais vão ter como direitos são apenas aqueles direitos just naturalistas etc não direito é um nessa visão seria uma construção na sociedade seria almejar que a sociedade assegure uma determinada realização da tua vida pode ser uma questão de saúde etc pode ser uma questão de ir e vir basicamente garantir que as estruturas de poder te assegurem uma coisa que você almeja então existe esse grupo que almeja um determinado direito ou que almeja um determinado direito nessa visão de direito ou um determinado valor e eles almejam apenas isto e aí qual é qual é a grande questão que a gente pode criar em relação ao identitarismo certo é até uma trazendo para o caso concreto é até uma questão que a gente vê de por que que nas pautas de esquerda hoje falando de esquerda de forma didática as pessoas discutem tanto porque por exemplo dentro de até mesmo as mesmas identidades existem projetos pontuais que são mais são mais almejados do que outros projetos então por exemplo existe a forte questão das identidades no sentido de que bom se determinada pessoa eu estava evitando citar os rótulos específicos mas vamos lá se uma determinada pessoa de esquerda é mulher ela vai ter ou é homossexual ou é negro ou mesmo sei lá transexual etc etc essa pessoa vai preponderar sobre aquela determinada causa o que acontece é que esta determinada causa pode a realização desta causa pode ser contraditória porque para fazer esta causa pode não ser estratégica pode precisar fortalecer estruturas certo que sejam maléficas para a própria causa de uma forma mais ampla ou do que os próprios colegas de ideologia de uma forma mais ampla mas essa pessoa não está se orientando por um plano político geral ela está se orientando por uma realização pontual por assim dizer então não é pronto acho que a frase que resume essa visão é que ela é menos orientada por uma visão de mundo ela é menos orientada por uma agremiação de ideias e é muito mais orientada para uma realização específica então por exemplo seria como a gente vê várias pessoas unidas numa campanha como pelas cotas sociais então a gente vê depois várias pessoas unidas em uma campanha pela proibição de armas ou uma campanha pela regulação do discurso de ódio etc do que eles chamam de discurso de ódio mas essas pessoas elas não estão unidas de uma visão de mundo necessariamente ou de nada elas podem até ser as mesmas pessoas em várias ocasiões mas a defesa de uma pauta pode até mesmo prejudicar a outra e a forma como ela é defendida pode até mesmo prejudicar a outra porque elas não são feitas de uma forma coadunada elas não são claramente coordenadas entre si existe uma relação disso entre a ideia de um identitarismo que vem da onde vem do fato de que o identitarismo ele tem ele almeja ele tem uma natureza mais pontual certo quando talvez uma não sei se seria a frase mais célebre de Marx mas com certeza é uma das mais célebres é proletários do mundo univos isso não pode ser dito isso pode ser dito de uma forma télica ou de uma forma tetônica como é o caso mais claro do marxismo mas não de uma forma tópica por quê? porque o tópico ele é pronto acho que achei a chave aqui ele tem uma relação mais local ele tem uma relação com a intensidade que um determinado valor pode ter para uma determinada comunidade para um determinado contexto mas a intensidade dele está intrinsecamente ligada ao contexto entendeu então por exemplo não tem como não haveria de uma forma tópica como dizer por exemplo proletários do mundo vivo se o proletário do Brasil é diferente do proletário da Alemanha que é diferente do proletário da África e da mesma forma vale para o movimento negro vale para o movimento LGBT vale para o movimento feminista e assim por diante então talvez a fragmentação que a gente vê nas esquerdas já especulando agora venha desse dessa legitimação mais tópica que tradicionalmente a esquerda marxista e pós-marxista ela teria uma pulsão tetônica mas ela ela se torna mais tópica nos últimos tempos e por isso se fragmenta tanto quanto a questão que você falou entre um identitarismo e a liberalização e a e a discussão de um liberalismo social bem qual é a grande questão certo trazendo agora para as estruturas concretas do mundo real quando a gente fala de um liberalismo social ele normalmente se junta à discussão de um identitarismo por quê porque ele precisa se você tem essa noção de que você precisa gerar direitos iguais não apenas na garantia não apenas numa visão de direitos negativos mas de direitos positivos certo fazendo a distinção para quem não esteja familiarizado direitos negativos é o seu direito de não sofrer algo então por exemplo é o meu direito de que não me matem é o meu direito de que não me roubem e assim por diante quando eu falo em direitos positivos eu estou falando que eu teria direitos a outra a que a sociedade me deva alguma coisa então por exemplo quando eu falo em direito à vida na ideia de direito positivo eu estou dizendo que a sociedade tem o dever de me manter vivo de ter um hospital público e assim por diante quando eu falo da mesma impressão direito à vida e no perspectivo do direito negativo eu estou dizendo que a sociedade ou que as outras pessoas não podem me matar por claro a diferença entre você garantir que você não vai sofrer e você dizer que você pode exigir que os outros mantenham uma determinada estrutura o que acontece é que no mundo concreto no mundo real quando a gente tenta garantir uma igualdade a termos de direitos positivos isso acaba abrindo margem muitas vezes para um discurso que está um pouco mais à esquerda de uma forma mais identitária que é ok a gente vê que as desigualdades no mundo concreto no mundo real no mundo concreto elas passam por determinados recortes e vamos deixar claro aqui uma perspectiva que pelo menos para mim tem que ficar clara existe desigualdade no mundo real e ela de fato passa por recortes concretos pessoas negras por exemplo elas são majoritariamente descendentes de pessoas que sofreram historicamente abusos de homens e isso continua repercutindo na nossa sociedade até hoje mas uma visão uma das visões liberais que pode surgir aí seria de que as intervenções estatais elas são piores uma das visões depois a gente fala sobre a visão do liberalismo social de que as intervenções estatais elas acabam gerando um resultado pior do que simplesmente deixar o curso das coisas voltando para minha exposição para a relatoria um comentário que eu fiz foi sobre como desde o surgimento do capitalismo a gente vê uma redução da pobreza e um aumento da desigualdade mas as pessoas que antes eram pobres estão ascendendo para uma classe média ou alguma coisa mais voltada nesse sentido então o que acontece algumas pessoas eram muito pobres ficaram um pouco melhor outras pessoas estavam, sei lá numa classe média tinham determinado condição financeira viraram bilionários ok, mas todo mundo subiu de vida é isso que acontece quando você deixa o capitalismo de livre mercado entendeu então a crítica que alguns liberais fazem a essa visão de intervir é que quando você mexe na coisa você vai atrapalhar o processo de enriquecimento e de favorecimento inclusive das pessoas mais pobres que já estaria acontecendo naturalmente então a gente tem a previsão por exemplo que em cerca de 200 anos que é mais ou menos a medida considerada de capitalismo é provável que dentro de algumas décadas a gente acaba com a pobreza extrema no mundo os gráficos apontam para esta crescente certo só que a gente tem intervenção estatal a gente está mexendo no que a gente já está vendo dar certo a gente quer acelerar mas muitas vezes a gente acaba quebrando interrompendo esse processo então essa seria uma visão uma das visões liberais que podem acontecer nesse sentido mas aí existe essa visão do liberalismo social que muitas vezes se junta nesses recortes ela observa opa as pessoas negras normalmente sofrem ainda as consequências do que houve da escravidão às vezes em algum lugar de apartagem e assim por diante as pessoas que vêm por exemplo de uma de uma de origem mais pobre ainda tem certas desigualdades as mulheres historicamente estavam mais voltadas para o lar então elas ainda tem determinadas dificuldades no mercado de trabalho de se inserir no mercado de trabalho e aí novamente quando isso se volta para instituições concretas as medidas que são tomadas são medidas que elas têm um viés mais identitário mas é possível tomar medidas que sejam sutilmente mais voltadas para esse liberalismo social que sejam basicamente uma uma asseguração mais clara de de uma uma fiscalização maior das injustiças uma garantia de que essas injustiças não vão acontecer sem uma reforma estrutural tão grande é aquele grande apelo que do liberalismo que é um apelo ao qual o Merkel se soma de um constitucionalismo de garantir que as pessoas elas vão ter que as instituições vão ter determinados freios certo mas normalmente o que a gente vê na maior parte dos casos é uma visão um pouco mais voltada para esse identitarismo tu quer comentar alguma coisa Berlândia não não é porque o que você está dizendo eu concordo é porque o que você está dizendo basicamente é que o liberalismo social ele se mostra mais permeável a penetração desse discurso identitarista no entanto eu fiz a pergunta justamente porque a impressão que se tem ao ler essas páginas do Merquior é que ele especificamente ninguém poderá contestar que o Merquior era um liberal social porque foi a grande inteligência brasileira que testemunhou em favor desta corrente de pensamento ele não parece tão permeável a esse tipo de política identitária quanto alguns liberais sociais de hoje então me parece que esta esta permeabilidade não necessariamente ela é uma regra talvez ele possa até ter uma abertura maior mas certamente ele não concordaria ou não aceitaria todos os excessos ou os descaminhos que essas correntes seguiram nos últimos tempos principalmente a gente vê aqui uma crítica clara à contracultura no texto depois eu devo até pegar esse trecho para mostrar para o pessoal que está assistindo então eu acho que o liberalismo social ele é mais permeável assim parece assim eu entendi também da sua explanação da sua resposta mas não é uma regra um liberal social pode ser hostil ao tipo de discurso identitário que se desenvolveu nos últimos tempos só mas só eu concordo com você mas só vou fazer uma elucidação para quem estiver nos assistindo e também uma crédito com o que você falou a elucidação é que o Merkel não sei se você está falando especificamente do mesmo trecho que eu mas muito do que eu falei sobre uma contradição não estratégica de na busca por uma determinada pauta específica acabar legitimando as próprias estruturas que a pessoa critica está no que o Merkel fala na legitimação tópica que acontece em um movimento de contracultura então o movimento que ele está buscando uma determinada mudança na sociedade mas que nos meios de efetivar esta mudança ele acaba legitimando intensificando a própria instituição que ele critica é o texto o texto que eu estou usando como base nessa questão da contracultura a crítica contra a cultura é o é um texto em que ele faz uma oposição entre vitalismo e cultura é vida e cultura é um texto do estado de São Paulo de 82 está ali dentro é o último texto não é o último texto da seleção de páginas que você fez entendi entendi muito bem mas enfim ele usa essa ideia da contracultura justamente como uma das ilustrações da legitimação tópica certo e me retoma me lembra um pouco sobre o teu comentário anterior porque eu tive duas ideias eu só estou lembrando agora de uma que eu ia acrescentar aqui é eu basicamente disse que o liberalismo social ele é mais permeável a política identitária mas não necessariamente ao menos não em todos os desenvolvimentos que essa política identitária teve nos últimos tempos um liberal social acolherá essa linha e me parece que a crítica que o Mercure desenvolve ela mostra que ele não aceitaria tão bem assim certas pautas que hoje são da maneira como elas são apresentadas foi isso sim pronto lembrando do que eu tinha do que eu ia comentar certo mas aí é uma questão fica a reflexão se não é um pouco dos tempos em que o Mercure vivia e dos tempos em que em que nós vivemos hoje como sendo tempos que são mais permeáveis e mais permeados por essas questões identitárias e que as discussões políticas querendo ou não acabam precisando ter certa sutileza em que sentido mesmo como liberais provavelmente todos nós e nós três e também as pessoas que estão nos assistindo já tivemos algumas discussões onde a gente fez uma determinada escolha de palavras para não criticar determinada identidade determinada pauta identitária etc porque isso é algo que está muito no cerne das discussões que a gente tem atualmente fazendo um link agora não com o Mercure mas com o Belchior que já foi citado aqui hoje certo eu falei que a música Alucinação do Belchior para mim ela é a segunda na minha visão claro na minha visão completamente subjetiva completamente do meu próprio homo econômicos certo na minha escolha como meu homo econômicos ela é a segunda melhor música das músicas que eu já conheci na história brasileira como é o refrão dessa música eu não estou interessado em nenhuma teoria em nenhuma fantasia nem em algo mais por que que essa música me toca tanto porque como cientista social eu já mudei de opinião várias vezes na minha vida mas eu sempre estive interessado por alguma teoria em alguma fantasia ou em algo mais eu sempre tive essa visão mais teórica do mundo e isso e eu acho que isso tem uma sutileza que aproxima a gente do cidadão comum mas ao mesmo tempo quando eu mostro isso para alguns amigos meus que tem um viés mais conservador eles dizem poxa esse cara aqui parece que está traduzindo o que o Edmund Burke falava o que o Roger Sprutton falava só que aí quando a gente vai ver o ideário político prático do Belchior o cara era um marxista os conservadores aplaudem o cara e dizendo que o cara estava tendo uma visão conservadora de mundo quando o próprio cara era um marxista mas a gente vivia num tempo onde até os marxistas até as pessoas que tinham viés mais esquerda eles eram mais imunes às pautas identitárias etc apesar de que nessa própria nessa própria música o Belchior agora já ia quase chamar o Belchior de Merchior ele tem alguns trechos que são mais que podem ser considerados um pouco mais identitários mas enfim o ponto que eu estou falando é que às vezes até a própria marca dos tempos entendeu talvez ele fosse isso não soasse tão claro e tão grave tão grave não mas tão intenso na visão de mundo dele porque não era de fato tão intenso no debate público naquela época mas Berlanza você que é uma pessoa enfim que você é um grande estudioso do liberalismo brasileiro em particular concorda comigo? discorda? você acha que enfim o que é que tu apresentaria sobre isso? ou o Tiago também Tiago se quiser comentar fazer algum top é não você está dizendo que você está trazendo uma hipótese de que talvez o fato de que a época o assunto não estava tão em ebulição embora ele esteja no texto se debruçando sobre os autores que vão digamos assim ter começado essa história toda vão dar um pontapé inicial para a forma como a coisa vai se desenvolver ele está dizendo aqui que não é a praia dele mas é perfeitamente possível imaginar isso é um exercício de especulação imaginar que talvez ele mudasse de opinião se ele estivesse vivo hoje talvez ele resolvesse entrar na onda a gente não sabe o que eu estou dizendo é que se o Berquior que era um liberal social se ele teve essa atitude se ele teve essas prevenções é possível dizer que não há regra em você determinar que um liberal social necessariamente vai abraçar por exemplo ideologia de gênero não é uma obrigação o cara seguir essa tendência abraçar essa corrente de pensamento é apenas uma uma permeabilidade maior que se verifica dentro dessa corrente do que por exemplo dentro do âmbito do liberalismo clássico ou de um liberalismo mais conservador concordo é possível falar em uma preocupação liberal social como dizia o Merquior a preocupação em que nós não sejamos liberistas ortodoxos como ele dizia a pessoa pode não ser um liberista ortodoxo e ao mesmo tempo não concordar com a ideologia de gênero com os excessos da militância feminista enxergar excessos na militância feminista enfim não é uma regra isso daí é possível ficar dentro desse campo meramente econômico meramente da aceitação de uma atuação maior do Estado em vez de marcar nessas pautas ditas progressistas contemporâneas eu estou levantando essa discussão sucesso é enfim é possível é possível conciliar as duas coisas mas eu acredito que é muito a discussão dos temas certo em que sentido bem o próprio Merquior provavelmente não foi frontalmente confrontado com algumas questões específicas certo se ele fosse frontalmente confrontado com elas ele teria que dar um passo a frente ou um passo atrás mas a grande questão é que algumas delas elas não permeiam que elas não estão presentes na obra do Merquior porque elas não poderiam estar e querendo ou não quando o Merquior faz uma crítica ao John Rouse ou aos antropólogos culturais ou a enfim ou ao próprio marxismo existe uma certa elegância que é típica do debate intelectual que acaba fazendo com que alguns casos concretos não 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 se manifestem em que sentido bom é vamos lá certo se a gente está debatendo os limites da arte digamos mesmo com alguém que diga com algum teórico da arte que diga que a arte depende da denominação do autor então por exemplo se eu digo que essa xícara de café ela é uma obra de arte ela seria necessariamente uma obra de arte existem correntes da filosofia da arte que defendem exatamente isso mas quando eu estiver debatendo isso a um nível intelectual o que vai aparecer sou eu declarando uma xícara de café como obra de arte não vai aparecer a peça macaquinhos entendeu então o debate intelectual ele tem uma certa elegância maior que quando o Merck critica essas determinadas ideias a um nível teórico elas não parecem elas não demonstram alguns dos extremos que nós vemos hoje no nível prático compreendeu por exemplo eu vejo assim os caras que quando eu leio autores de esquerda certo muitas vezes eu penso poxa eu poderia completamente conversar com esse cara e até ser um grandíssimo amigo dele mas a grande questão é que os excessos da vida prática muitas vezes não estão não estão presentes na discussão acadêmica e essa é uma discussão que eu acho que permeia esse caso mas tá bom a ponderação antes de fazer outra pergunta eu queria pegar algumas alguns destaques que eu encontrei tanto na sua fala quanto no texto selecionado um deles é a reflexão que evidentemente quando ele tá discutindo legitimidade ele tá discutindo também desde o começo aí puxando pro começo do texto a justificação do poder eu me lembrei imediatamente do Foucault trabalhava discutir essa questão e o Merquior tem um livro também criticando o Foucault que eu citei no primeiro encontro acho que vale a pena citar novamente que é Foucault ou Unilismo de Cátedra que o Merquior faz uma análise elaborada do pensamento do Foucault que é um autor influente na esquerda hoje falo por experiência própria quando eu estive cursando jornalismo na UFRJ eu chamava em forma de gracejo a Universidade de Igreja Foucaultiana então acho bom acho válido mencionar essa crítica que o Merquior faz a Foucault outra influência teórica que eu vejo no texto selecionado perpassando as reflexões do Merquior é o pensamento daquela escola chamada neoinstitucionalista ele fala lá do Douglas North a importância das instituições para o encaminhamento de uma sociedade e também faz uma abordagem do utilitarismo e aí feitas essas observações eu vou pegar algumas citações tanto que você fez quanto que estão no livro mas não foram mencionadas para você ver se você consegue fazer algumas considerações a respeito uma delas já partindo das tuas palavras começando pelas tuas palavras você falou quando você estava falando sobre a legitimidade árquica você fez uma oposição entre o conceito de legitimidade árquica abordado pelo Merquior e o conceito de tradicional abordado pelo Weber você disse que no segundo haveria uma valorização maior uma centralidade maior das instituições religiosas eu queria que você explicasse isso melhor certo assim esse é um comentário que na verdade ele é meu mas ele foi um comentário meu partindo do próprio Merquior no texto do Merquior certo o que acontece é que isso na verdade excelente pergunta nossa obrigado o que acontece é que as três formas posteriores de legitimidade descritas pelo Merquior são formas que elas têm elas são teorizadas durante o seu tempo certo então por exemplo quando a gente fala de uma legitimidade télica tópica ou tetônica a gente vê que durante o seu tempo haviam intelectuais que por mais que não usassem essas palavras estavam compreendendo a sociedade e produzindo discursos que reforçavam esses três tipos de legitimidade intelectuais que eu falo mas também outras instituições da sociedade certo e o que o Merquior apresenta é que existe uma certa crença geral de que no momento ártico da sociedade as instituições religiosas estariam fazendo exatamente esse papel de a produção dos discursos que legitimam o modelo ártico de sociedade porém o modelo ártico de legitimidade porém o que o Merquior aponta é que na verdade com raríssimas exceções esse momento histórico não teve uma necessidade de legislação porque as próprias pessoas não tinham o seu horizonte reflexivo a possibilidade de mudança como elas não enxergavam a possibilidade de mudança elas nunca viram as estruturas do mundo mudar certo a maioria das pessoas obviamente nunca teve acesso a conhecimentos históricos sobre grandes mudanças que houveram nas civilizações etc isso fazia com que elas próprias não concebessem essa possibilidade não havia a necessidade de um contradiscurso ele aponta que algumas obras religiosas elas têm elementos árticos por exemplo ele fala da utopia de Thomas More certo que ela presumiria de certa forma uma sociedade estática assim como as sociedades árticas eram quer dizer poderia haver esta mudança que o Thomas More nunca entra em muitos detalhes sobre como seria a mudança mas poderia haver essa aliás uma mudança a utopia do More seria uma ilha então ela já existiria não sabemos desde quando mas ela teria um modelo de sociedade praticamente perfeito e que seria estático não haveria necessidade de mudança então você chegou na utopia você vai viver aquele bem-estar para sempre assim como aqueles que vivem na sociedade ártica não conseguiam conceber a possibilidade de grandes mudanças sociais esse é um dos exemplos que ele cita mas qual é a grande questão aí que se diferencia da visão do Max Weber é justamente que o Max Weber ele traz essa ideia de que as religiões sobretudo a religião cristã ela teria um papel de legislação social muito grande a gente vê o Weber na teoria do pensamento do Weber como um todo a preponder não vou dizer que é uma preponderância a preponderância seria um palavra muito forte mas a forte presença da legislação religiosa na discussão das instituições tanto que em uma das suas obras mais famosas a ética protestante o espírito do capitalismo ele aponta que na visão dele o aforamento do capitalismo nos Estados Unidos teria uma influência muito grande do tipo de protestantismo que se implementou culturalmente por lá só que aí o que o Merkjol aponta é que bem ele não faz um apontamento direto sobre essa questão da ética protestante mas eu estou fazendo esse link aqui é que talvez por observar um caso concreto onde houve de fato essa influência de substrato cultural influenciando instituições concretas nos Estados Unidos o Weber tenha feito um retrospecto observado outras sociedades onde havia uma forte presença religiosa e acreditado que essa presença religiosa era uma produtora dos discursos oficiais enquanto o Merkjol aponta que não havia necessidade de discursos oficiais de legislação é aí que a gente pode tratar essa diferença quer dizer a religião seria na verdade apenas mais um elemento do todo que já é o que é e está naturalizado na consciência das pessoas as pessoas não têm nenhum horizonte de questionamento as coisas como elas são então a religião seria só mais um elemento entre tantos outros exatamente certo em relação ao pensamento dito liberal conservador pegar aí a linha burkiana a própria linha hayekiana a qual o Merkjol tem críticas muito diretas de que maneira esse pensamento na concepção que o Merkjol apresenta poderia se relacionar a esses modelos de legitimidade você acha que tem um sotaque tetônico aí ou um sotaque mais télico como é que você dissertaria sobre isso que você vê por exemplo no pensamento de um burk ao mesmo tempo referência a um assentamento das instituições na tradição no passado no seu desenvolvimento na sua elaboração mas ao mesmo tempo ele também está pensando na finalidade do governo o Merkjol destaca ali a ideia de pensar no fim no objetivo do governo como uma característica da dimensão técnica ao mesmo tempo também esse pessoal vai pensar de alguma maneira em buscar a ordem que é um apelo tetônico como é que entra essa corrente dentro dessas legitimidades que o Merkjol aborda Bom, em primeiro lugar uma questão interessante para a gente colocar é que quando o Merkjol ele fala de legitimidade ele fala sobre como os discursos de legitimidade surgem em ocasiões sociais concretas é importante ressaltar que por exemplo o pensamento de um burk ou de um reiki ou de um até mesmo de autores que tenham outra visão sei lá um Marx talvez um Weber não, Weber não porque ele é mais ele é menos ele é menos ele não tem essa visão tanto de querer uma mudança na sociedade o próprio Weber certo? Mas desses autores que eles almejam uma determinada mudança na sociedade ou que defendem uma determinada forma de ser da sociedade a forma de legitimidade deles aliás a forma de que esse discurso é produzido muitas vezes não se pauta em um caso concreto em que sentido? Bom, quando um Burke escreve o Reflexões sobre a Revolução em França ele está escrevendo sobre o que não deveria acontecer ele não está escrevendo sobre como discursos são legitimados naquele caso social concreto da mesma forma quando um Reich fala sobre o caminho da servidão ele está fazendo críticas a diversos caminhos que ele acredita que poderiam ser ruins e está dizendo o que ele acredita que deveria acontecer mas não necessariamente a gente vai ver a situação onde existe uma sociedade concreta que defenda os ideais do Reich e a forma como exista um modelo de legitimidade presente nessa sociedade concreta então é importante fazer essa discussão de como surgir modelos de legitimidade em sociedades concretas e dos discursos de teoria política certo mas quando eu vejo sempre agora trazendo mais para o imaginário político que a gente vê certo ideologias políticas ideologias eu sei que os conservadores não gostam de ser visto como ideologia mas como uma cosmovisão mas enfim ideários políticos no geral dentro das sociedades democráticas ocidentais eles são defendidos de forma télica em que sentido é sempre o precisamos que o mundo seja assim então no caso do liberalismo ou do conservadorismo eles seriam télicos e não tópicos por quê? porque um liberal coerente ou um conservador coerente ele não vai defender uma medida pontual ele vai defender um conjunto de mudanças mas aí quando supondo que a gente já tivesse uma sociedade estabelecida como conservadora ela poderia assumir determinados determinadas características que seriam tetônicas inclusive tem um comentário que é um pouco breve mas que merece um pouco de atenção que o Merkel faz sobre inclusive nas sociedades que tem tanto nas sociedades que tem um viés um pouco mais marxista quanto no viés que tem um viés fascista existe uma 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 certa exclusão do estrangeiro ele não cita isso diretamente mas a gente pode ver os casos concretos de homossexuais sendo oprimidos etc ele usa a palavra puritanismo para descrever esse tipo de relação o que é curioso quando a gente olha as pessoas que tem os afetos mais marxistas hoje que seriam pessoas tudo menos puritanas mas por que que essas sociedades se consideram seriam incorporariam determinados elementos de puritanismo que aqui eu vou precisar ressaltar não tem nada a ver com Burke com Scruton com Toqueville não tem nada a ver com os autores que de fato foram conservadores no mundo concreto e que de fato defenderam um conservadorismo mas por que que essas sociedades foram tem a ver tem esses elementos que são análogos ao puritanismo ora porque se existe uma função de ordem nessa sociedade de pretensão totalitária que tem a característica de serem tetônica certo elas precisam controlar as possibilidades de mudança então um marxista dentro de uma sociedade marxista ou um fascista dentro de uma sociedade fascista ambos querem mudança ambos querem conquista querem a conquista da classe trabalhadora querem a expansão da sua nação e assim por diante mas eles querem mudanças que venham numa configuração muito específica eles não querem abrir para para a diversidade entendeu então é possível que sociedades tetônicas tenham elementos que eu vou usar a palavra que se eu não tiver muito entendido foi exatamente a mesma palavra que o Merkel usou que seria a palavra puritanismo certo mas que eles não devem ser confundidos com os elementos de conservadorismo que são descritos pelos autores que tem uma cosmovisão conservadora certo e até trazendo um paralelo que você citou que foi do Hayek e do Burke que eu acho que é um paralelo interessante por quê? o que é que o Edmund Burke defende? o Burke defende basicamente a ideia de que as instituições do passado foram criadas para cumprir determinados propósitos que às vezes nós no presente não sabemos qual seria aquele propósito então para nós parece arbitrário mas no passado alguém lutou a duras penas para combater um determinado mal que já está solucionado no momento em que nós nascemos então o nosso desconhecimento pode fazer com que nós abramos a caixa de Pandora por assim dizer e aí já chega porque conservadores são tão antirevolucionários um conservador ele pode ter defender mudanças que sejam um pouco mais pontuais na sociedade mas ele nunca vai querer uma revolução porque se ele quiser revolução ele vai bem a revolução prescione mudanças muito drásticas e aí qual é o paralelo que é criado entre o Reich e o Burke o Reich que inclusive foi o leitor de Burke é que o Reich ele traz uma possibilidade de mudança mais acelerada e mais envolvida mas ele dá um pouco dos elementos quando ele fala em ordem espontânea de como essas instituições seriam criadas ora você tem pessoas o tempo todo tendo determinadas ideias sobre o que deve mudar na sociedade as ideias que fazem sentido para resolver um problema são amplamente copiadas pelos outros ou então são combinadas com outras ideias que fizeram que também conseguiram solucionar e as ideias que falham elas são elas são bem elas são descartadas e aí entra até a questão de por que precificar soluções porque a partir do ponto que a gente coloca um preço em uma solução digamos eu tenho um determinado problema se ele passa por uma dinâmica de mercado aliás começando pelo outro exemplo se ele não passa por uma dinâmica de mercado tem esse problema na minha casa eu não posso oferecer um valor para que as pessoas resolvam esse problema esse problema é meu mas a partir do ponto que eu posso oferecer um valor para que outras pessoas resolvam esse problema bom vai ter muito mais gente interessada em resolver o meu problema e aí a gente tem uma dinâmica de ordem espontânea acontecendo mais drasticamente é por isso inclusive bem existe uma explicação bem mais vasta mas é por isso que tabelar preços é por isso que proibir que determinados ativos econômicos sejam vendidos acaba sempre sendo um problema e tendo repercussões sociais negativas se não sempre tá vamos lá uma quantidade absurda de vezes o suficiente para que a gente possa usar a palavra sempre sem sem inclusive chamar de hipérbole certo basicamente essa é a relação que a gente poderia fazer entre esses dois autores eu achei só interessante essa outra porque você citou os dois e muitas vezes as pessoas não conhecem o tipo de correlação agora vale ressaltar que quando a gente que existe um grande problema de linguagem hoje fenômenos diferentes são descritos com a mesma palavra se você chama é de mandar eu não diria só hoje a história tá cheia desse tipo de problema é verdade é verdade mas enfim só concordo integralmente com você mas hoje é um fenômeno que se amplia pela possibilidade de produção de discurso que a gente tem hoje todo mundo pode falar e não é um problema acho ótimo a gente tá colocando ordem espontânea no discurso vai dar um probleminha agora mas daqui a pouco a gente resolve deixa o processo acontecer por mais tempo as ideias vão as melhores ideias vão vencer mas o mas porque só a ressalva que eu faço que pode gerar um estranhamento em algumas pessoas mas é porque bom se você chama Edwin Burke ou Toqueville de conservadores no caso Toqueville explicitamente um liberal conservador certo você não pode chamar algumas figuras da política nacional de conservadores porque essas pessoas são pessoas completamente diferentes inclusive o conservadorismo tradicionalmente ele tem uma certa abertura maior para o liberalismo por quê? porque olha por mais que as mudanças sejam pontuais essas mudanças precisam acontecer dentro é preciso que haja uma certa possibilidade de mudança e o ser humano não pode se considerar como arquiteto da sociedade como um todo até por uma certa humildade intelectual mas enfim me estendi um pouco que tinha outro tópico outro comentário ou Tiago Tiago se quiser falar se quiser criticar aí fica à vontade eu queria só fazer um comentário rápido que você comentou falou sobre o problema de não se conhecer como determinados problemas foram resolvidos como determinadas questões foram resolvidas e a gente acaba podendo mexer no vespeiro na verdade acho interessante que se aplica até o livre mercado as pessoas que não tem noção da evolução da humanidade com a revolução industrial por exemplo podem acabar atacando aquele processo muita gente inclusive eu aprendi minha vida toda que a revolução industrial foi uma desgraça quando eu li mais estudei mais e percebi exatamente aquilo que você tinha falado que eram problemas do campesinato que permaneceram e foi só a partir daquele processo que eles passaram a desaparecer foi que eu percebi que na verdade o livre mercado não era um problema mas foi o começo de uma solução quem não entende tanto esse exemplo como outros pode acabar defendendo posições equivocadas só só queria comentar isso é dando sequência quer falar alguma coisa Pedro? não subscreva exatamente o que o Thiago falou perfeito Thiago seu comentário dando sequência a algumas alguns destaques que eu fiz do texto e da sua fala uma coisa que eu achei interessante também mencionar é que o Merkur faz referência à distinção que se desenvolveu entre um conceito francês de nação associado ali à vontade do povo de pactuar aquela comunidade política aquela nacionalidade um conceito alemão associado diretamente à língua e à cultura serem similares que é uma observação que o Mises também desenvolve no livro Governo Onipotente que saiu recentemente no Clube Ludovico da LVM Editora a outra questão que eu acho interessante mencionar que está na página 166 se a minha seleção não falha na página 166 o Merkur fala sobre ele faz a seguinte observação no fundo o impulso tetônico foi uma reação ambivalente ao espragar-se do industrialismo nada o denuncia tão bem quanto a maneira pela qual o liberalismo clássico encarou o Estado os liberais falavam da sociedade civil como se esta pudesse prescindir do Estado quando a verdade sociológica é que foi precisamente no Ocidente liberal que o Estado absorveu quase completamente a esfera normativa tornando-se em última instância o único centro de autoridade no corpo social quer falar sobre isso? Sim sobre a questão da diferença entre a sociedade francesa e originariamente certo e da alemã a gente vê um impulso originalmente que pode ser considerado como técnico na sociedade francesa e um impulso que pode ser originalmente considerado como tetônico na sociedade alemã eu não sei se bom eu acho que a própria história dessas duas nações acaba demonstrando como houveram as perversões para ambos os lados desse sentido em que sentido? a gente não precisa nem descrever qual foi o absurdo tetônico que a gente viu na sociedade alemã certo o motivado pelo ultranacionalismo enfim nazismo a expressão uma das expressões máximas do autoritarismo que a gente já viu nas sociedades humanas e que lembrando sociedades totalitárias sempre são perversões da sociedade tetônica e quanto ao impulso técnico que o próprio Merkjold descreve como a perversão dele é o terrorismo e não que eu vá descrever exatamente essa expressão como terrorista mas se você ligar o noticiário mais ou menos de seis em seis meses você vai ver franceses queimando pneu nas ruas porque eles estão com alguma pretensão de como motivar a sua sociedade então essa forma essas duas concepções originárias de nação motivaram determinadas perversões tiveram as suas perversões explicitadas cada uma em seu caso são dois exemplos como as perversões surgiram claramente certo quanto à absorção do Estado na esfera normativa eu acho que a gente já pode tratar um pouco sobre a centralidade do Homo Econômicos na teoria de pensamento liberal em que sentido o Homo Econômicos como eu já explicitei ele é aquele passivo de escolhas que podem ser virtuosas ou não virtuosas porém a centralidade do Estado na esfera normativa vem do fato em grande parte de que houve no debate público uma ausência da discussão sobre o que seria virtuoso ou não e na ausência dessa discussão surge o que bem isso não é uma expressão do Merck-Osser mas que eu acho interessante para discutir casos mais atuais e que pode também ser retroativamente explicitar alguns fenômenos históricos que é o chamado niilismo totalitário parece uma contradição em termos mas vamos explicar hoje a gente tem uma juventude que é considerada uma juventude niilista ela é uma juventude que em grande parte recusa qualquer tipo de valor tradicional então por exemplo monogamia meramente uma construção social religião é uma coisa vista como antiguada etc 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 então existe uma repulsa niilista como se tudo que aconteceu antes dessas pessoas nascerem todas as tradições toda a construção toda a ordem espontânea que gerou o mundo do qual elas se beneficiam devesse ser menosprezada mas ora se você não tem nenhum sistema de valores que possa reger as suas decisões o que é que vai reger as suas decisões surge uma demanda para que o legislador entre eles porque existe uma determinada necessidade de coesão na sociedade algum grau algum grau de coesão você precisa ter algum grau de expectativa de que eu vou entrar na casa do Thiago e eu sei que o Thiago vai estar vestido eu sei que o Thiago não vai me gritar palavrões eu sei que o Thiago enfim existem determinadas normas sociais que estão estabelecidas mas se a gente tem uma sociedade onde nas próprias universidades as pessoas pensam poxa mas esse fato de ah mas a língua ela pode ser considerada ofensiva dependendo do ouvinte então aquilo que é um palavrão para você pode não ser para outra pessoa da mesma forma ah mas estar vestido é uma construção social etc 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 se a gente tem essa determinada produção de discurso essas pessoas acabam no futuro quando se se defrontam com a realidade concreta pensando poxa esse mundo está um caos como é que faz para fazer se eu não posso legitimar nenhum discurso moral se eu não quero me tornar um moralista dentro da visão dessas pessoas certo se eu não quero me tornar um moralista que cria um determinado critério de certo e errado surge a demanda de que outra pessoa o faça e quem é essa outra pessoa é o legislador entendeu e aí a gente tem essa discussão sobre um determinado niilismo totalitário aonde a gente vê isso na 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 visão do próprio Merkio justamente voltando para as categorias iniciais de télico e tetônico ou de tópico e tetônico e tetônico como eu falei as quatro visões de legitimidade elas são cronológicas certo porém tirando a liderança a legitimidade árquica ele acredita que as outras três ainda estariam presentes em maior ou menor grau na nossa sociedade então a gente tem a visão télica que acaba gerando uma série de conflitos que legitimam as sociedades tetônicas certo então por exemplo você tem todo aquele progresso exacerbado que surge logo depois de duas experiências concretas quais são a primeira experiência concreta um crescimento econômico que faz com que as pessoas percebam uma possibilidade de mudar o mundo e um crescimento de papel do legislador no mundo um crescimento de papel do estado que gera mudanças concretas ok essa experiência concreta faz com que as pessoas pensem poxa o mundo pode mudar aí elas começam a criar a demandar por uma legitimidade técnica querem que agora os governantes sirvam aos seus propósitos porém para alguns na cabeça de algumas pessoas esses propósitos poderiam ter ido longe demais ou qualquer coisa do tipo daí surge as sociedades tetônicas que tem esse impulso mais totalitário de ordem ao invés de pensar no desejo do povo a ordem na sociedade tetônica suplanta o desejo do povo hoje a gente tem na maioria das sociedades democráticas eu diria que ainda uma preponderância do discurso télico nas instituições oficiais porém na população eu me arriscaria a dizer que a gente tem uma visão mais tópica porém essas duas as frentes acabam fazendo com que pessoas diante da absurdidade da vida acabem tendo um anseio tetônico que é um anseio equivocado se eu tivesse que dizer qual é o problema que a gente tem hoje eu deixaria claro que o caminho da sociedade tetônica é o caminho que não se pode ir que não é um caminho tolerado porque bem a função de ordem ela acaba se sobrepondo aos desejos tanto do indivíduo quanto da sociedade como um todo na minha visão a sociedade seria uma soma de indivíduos mas existem visões que não vão por esse caminho mas essa pulsão de ordem acaba sobrepondo e esmagando o indivíduo e acaba sobrepondo a possibilidade de escolha então você substitui a ideia do homem econômico que seria o homem que toma suas próprias escolhas por um certo paternalismo que diz ah não esse homem econômico está equivocado esse homem econômico é egoísta esse homem econômico ele vai tomar decisões que são ruins para ele próprio ou para a comunidade como um todo e aí chega a pessoa que tem uma posição tetônica sempre acaba se colocando em uma posição superior às demais entendeu então essa seria a correlação que eu faria essa função tetônica surge inicialmente do incômodo falando quando eu falo incômodo não é que eu fique incomodado mas as pessoas estavam o incômodo das sociedades técnicas e posteriormente pode ser reforçado por os incômodos vistos de uma visão mais tópica se eu tivesse que fazer um juízo de valor entre essas possibilidades elencadas pelo Merpio eu diria que a legitimidade télica é uma legitimidade mais saudável por quê? porque ela permite inclusive apontar que a ordem social é ilegítima você tem um objetivo na ordem social e se o seu legislador se o Estado não está cumprindo esse objetivo você pode depor o Estado gosto sempre dessa ideia de depor os governantes mas enfim agora a gente pode ter outras discussões será que existem apenas essas quatro formas de legitimidade? bom eu não vou me agigantar intelectualmente ter a pretensão de me agigantar intelectualmente a ponto de criticar o Merkio aqui certo acho que ainda tem que comer muito feijão com arroz para isso mas eu acho que a gente pode sim contemplar isso no horizonte de estudos como liberais usar o estudo do liberalismo de grandes nomes como o Merkio mas também para como estudantes no caso do Tiago enfim para como intelectuais pessoas formadas professores também tentar pensar no mundo contemporâneo e se o mundo contemporâneo não teria possibilidade de legitimidade que vão além dessas quatro descritas certo? muito bem não teremos essa ousadia aqui hoje em grande medida o que já foi comentado já percorreu as coisas que eu tinha selecionado só destacando ainda algumas que subsistem uma delas uma observação que achei muito interessante na página 178 que é quando o Merkio está comentando sobre o desenvolvimento dos Países Baixos ele faz referência lá ao fato de que nos Países Baixos consolidou-se pela primeira vez uma produção agrícola orientada para os mercados cidadãos e as cidades a seu turno passaram a vender seus produtos ao campo em escala inédita essa vitalidade do mercado foi grandemente facilitada pela política anticorporativista da Casa de Borgonha senhora da maior parte da região a qual desde o fim do século XV reprimiu os impulsos monopolísticos das guildas eu me lembrei imediatamente de alguns amigos tradicionalistas que adoram falar com saudades das corporações de ofício nós temos que trazer as corporações de ofício de volta temos que trazer as guildas de volta trazer um senso de pertencimento das profissões para a vida pública esse tipo de coisa que sinceramente se a gente desse ouvidos a isso acredito eu teríamos como consequência a fome minimamente isso outra observação interessante na página 195 também não é algo que não tenha sido já de alguma forma mencionado já que falamos sobre a crítica ao a crítica do Merquior ao John Rawls mas ele está falando aqui sobre a desigualdade até por efeito da desigualdade de instrução por opção você escolher o seu nível de instrução o que você pretende estudar ou não o que você pretende aprender ou não já determinará consequências distintas no seu encaminhamento profissional pessoal enfim ele comenta isso dizendo finalmente qual seria a aplicabilidade da ética de Rawls às sociedades industriais a prioridade dada por Rawls a liberdade sua primeira regra de justiça sobre a igualdade segunda regra é geralmente interpretada como uma aceitação do modelo liberal de sociedade infelizmente porém os sociólogos estimam esse método conceitual para aferir a justiça das instituições liberais muito ingênuo frente à complexidade da sociedade moderna complexa esta última encerra com frequência efeitos perversos devidos à agregação não intencional de comportamentos que não obstante seria bem pouco liberal reprimir por exemplo aí vem a coisa que eu destaquei a liberdade individual de escolher seu nível de instrução figura entre as causas principais da persistência das desigualdades então não há como querer utopicamente evitá-las e por fim na página 197 197 terceiro parágrafo eu destaquei o seguinte comentário do Merck-Or essa caricatura do consumismo pode ter implicações políticas altamente repressivas a despeito da apologia cívica da participação o modelo político Macphersoniano insinua uma redução autoritária do consumo ora toda redução desse tipo quer diretamente restritiva quer sutilmente educativa cheira a liberticídio pois ela deixaria em suspenso a questão decisiva quem educará os educadores uma vez que se trata de escolher e de escolher uma opção prévia as nossas próprias escolhas individuais com que direito alguém ou alguns escolherão em nosso lugar mais uma vez o ataque contra o utilitarismo contém perigo para a liberdade esse parágrafo do Merck-Or eu acho que fica muito bem caracterizada a profissão de fé por assim dizer liberal dele ele sendo um liberal social vai ter o pessoal que vai querer tirá-lo do contexto do liberalismo eu acho que aqui a gente tem uma característica liberal acentuada muito explícita nesse parágrafo só para não ficar no ar para não ficar voando como eu prometi que salvo engano eu prometi que faria essa referência tem uma outra um outro parágrafo um outro trecho que é o parágrafo que menciona a questão da contracultura que eu tinha falado que eu iria mais à frente retomar eu vou lê-lo para o pessoal saber do que eu estava falando é quando o Merck-Or diz o seguinte esse texto é o texto vida e cultura no estado de São Paulo para quem não sabe esse livro o argumento liberal a gente acabou esquecendo de falar creio eu ele contém artigos que foram publicados em jornais a atuação do Merck-Or como polemista como articulista público esse artigo originalmente foi publicado no estado de São Paulo em 1982 aqui ele traz uma versão ampliada do texto nesse parágrafo ele menciona a cultura era a senescência a vida plena estuante juventude quando começou a haver uma percepção de que era preciso valorizar aspectos da vida pujança da vida em relação às construções da cultura daí o elogio da novidade a apoteose do experimento a estética do vitalismo só podia exaltar a impetuosidade adolescente do bárbaro a saúde da civilização de súbito exposta em toda sua fragilidade pois segundo Valéry a guerra havia ensinado a civilização o quanto ela era mortal passava a depender do vigor da anticultura jovem da autenticidade de uma secessio juventutis ou seja da disposição por parte dos intelectuais moços de abandonarem as formas e rituais estabelecidos a deuscultura caronchoso barco burguês vivo o primitivo o selvagem o infantil o idé da vida sacudia o jugo do superego cultura logo em seguida ele faz uma crítica a Marcuse e ele vai dizer lá adiante pois foi exatamente o que a rebelião da vida contra a cultura sacrificou a dimensão social da arte e do pensamento numa sociedade complexa a função da alta cultura equivale em larga medida a uma espécie de conversação da humanidade consigo mesma que é uma coisa o Pedro vai lembrar que a gente a gente encontra elementos conservadores na esquerda a gente encontra um discurso que tem um sotaque parecido com o que os conservadores costumam falar num autor liberal social que é o caso aqui a função da alta cultura equivale em larga medida a uma espécie de conversação da humanidade consigo mesma foi precisamente esse diálogo pelas formas artísticas e conceitos teóricos que os excessos lúdicos da atitude vitalista vieram a obstruir por esse tipo de tom meio cáustico do Merquioca esse tipo de postura que eu observei lá no começo da nossa conversa essa possibilidade que ele parece um pouco mais hostil a esse tipo de visão foi por isso que eu fiz esse comentário se você quiser falar alguma coisa sobre tudo isso que eu falei ou alguns pontos a gente já está em vias de encerrar pode falar bom Lucas realmente foram vários pontos eu acho que vou fazer o seguinte eu vou fazer alguns comentários sobre essa fala mas se ou você ou o Tiago quiserem me interromper fazer perguntas a gente pode fazer isso de uma forma mais livre agora nesse momento de encerramento do que costuma ser das falas mais organizadas primeira coisa quanto a ideia de você falou de um certo louvor às corporações de ofícios existe um conceito que ficou sutil na obra do olha em gel cometendo erro de novo isso é um conceito que ficou sutil na obra do Necquio e que está sutil na obra de todo bom sociólogo de todo bom intelectual que se volte para os casos concretos da sociedade que é o fato de que boa parte do que ele trata nos seus conceitos teóricos vem de experiências concretas é fruto de experiências concretas então por exemplo quando ele fala da lei institucional itélica ele fala as pessoas começaram a conceder a possibilidade de direcionar as mudanças do mundo a partir do ponto que as pessoas começaram a ter um aumento da sua esfera de poder se vê por progresso econômico seja porque eles viam as mudanças das instituições políticas quando ele fala das sociedades árticas ele falava poxa as pessoas não conheciam essa possibilidade de mudança então elas legitimavam aquilo com a ideia de que o mundo sempre foi assim e sempre será assim e assim por diante então a discussão teórica do Merck-O ela parte do caso concreto certo da mesma forma é interessante ter uma certa uma certa modéstia quando a gente fala que transplantaram a instituição do passado na sociedade que nós temos hoje vai resolver todos os nossos problemas porque aquela instituição do passado ela não estava pairando socialmente ela estava conectada com todo um determinado tecido social então por exemplo as corporações de ofício se colocadas no mundo de hoje as corporações de ofício tiveram um papel fundamental na nossa história eram centros explicando para quem esteja sem compreender em um momento enfim séculos atrás havia a ideia de que você se profissionalizar se você queria ser um arquiteto se você queria ser um carpinteiro e assim por diante você buscava uma determinada corporação de ofício e lá você ia aprender a exercer aquele determinado ofício e havia toda a ideia de indicações havia toda a ideia de transmissão de saberes para além das gerações na época não tinha tutorial do youtube para você aprender como você vai ser carpinteiro entendeu então você tinha uma preservação do saber ao longo das gerações e muitas vezes as corporações de ofício acabavam atuando como instituições que preservavam não apenas os saberes relativos ao seu próprio ofício mas também toda uma gama de outros saberes por serem uma das poucas instituições que perduravam para além da vida humana então quer dizer você descobrir alguma coisa enfim naquele tempo sem tanta preservação documental provavelmente aquele conhecimento ia morrer com você mas se você fazia parte de uma corporação de ofício muitas vezes esse conhecimento perdurava as instituições onde isso mais acontecia eram as corporações de ofício que havia uma inserção maior para as pessoas de classes mais baixas as próprias famílias da nobreza que passavam e a instituição e a instituição religiosa no caso a igreja católica falando aqui da Europa certo o que aconteceu hoje existe essa noção de que esse louvor das corporações de ofício primeiro ele vem por um mérito que hoje nós já temos outras instituições que cumprem esse mérito a gente não precisa desse nível de preservação de saber em uma instituição pessoal quando a gente tem internet quando a gente tem bibliotecas acessíveis quando a gente já tem outra de uma forma de conseguir essa BMS e se a gente fosse criar um paralelo das corporações de ofício hoje provavelmente seriam os sindicatos aquela instituição que está pleteando por mudanças legais que tem sido uma beleza pois é quando a gente olha para a realidade do Brasil liberais e libertários não necessariamente são avessos a sindicatos quando a gente pensa em uma perspectiva teórica a ideia é de que eles sejam livres aqueles que defendem aqueles que defendem a utilidade de haver sindicatos defendem que os sindicatos sejam livres e que eles também não tenham esse tipo de poder de estabelecer monopólios restrições é uma realidade diferente sim com certeza com certeza pois é qual é a grande questão o Lucas foi sagaz ao descrever quando liberais defendem não é essa questão da forma como os sindicatos colocam hoje são instituições obrigatórias então sempre prezando pela livre associação certo e que hoje eles se colocam muitas vezes como instituições que tentam passar benesses na cadetada e não na melhoria dos serviços e assim por diante o sindicato na realidade concreta do Brasil não é algo tão bom e se a gente voltasse com as corporações de ofício provavelmente seria um sindicato com alguma outra mudança mas seria algo muito análogo então tomar sempre esse cuidado quando a gente for pensar na sociedade enquanto a questão do nível de instituição ser uma questão de bem foi de fato você foi sagaz ao descrever essa afirmação como uma afirmação que vem de um de alguém que também seguiu a carreira de polemista dizer que o nível de instrução ele é uma desigualdade que ele vem da sua própria escolha em muitos casos o nível de instrução ele é determinado pela realidade concreta das pessoas isso é ao meu ver inegável certo pessoas mais pobres não vão ter tantos recursos se a gente parar para pensar por exemplo hoje não a realidade que o Merckio viveu mas hoje se você tem acesso à internet você consegue uma biblioteca praticamente infinita qualquer livro que tenha mais de dois séculos é um livro que já está em domínio público então bem você tem milênios de leitura possíveis basicamente em pdf ok se você tem acesso à internet mas qualquer pessoa que esteja abaixo dessa barreira já não teria esse mesmo horizonte de possibilidades só que isso que o Merckio fala é algo que já que eu já dialogo com um conceito que eu trago muito como educador e não necessariamente foge um pouco ao escopo do que a gente pensa da teoria política mas é que a ideia de memória transativa o que é a sua memória transativa certo é o fato de que o teu cérebro reconhece que se você tem como delegar uma determinada função de conhecimento você pode ele não vai gastar tanta energia com ele então por exemplo digamos que ah eu não sou hipoteticamente muito orientado com as ruas da minha cidade Fortaleza mas todas as pessoas da minha família são meu cérebro reconhece que eu não tenho essa necessidade então ele não vai colocar esforço nisso certo e o que acontece é que de fato existem pessoas que acabam delegando uma grande parte da sua vida ao outro e não a sua própria formação aí eu acho que a gente poderia colocar que muitas vezes até mesmo existe esse esforço de fazer com que as pessoas acompanhem iniciativas como essa fazer com que as pessoas acompanhem com esse conhecimento que está disponível gratuitamente na internet mas que para algumas pessoas mesmo com conhecimento gratuito é preferível estar assistindo uma série é preferível estar vendo um conhecimento que não vai agregar tanto e aí nesse nível eu acho que a fala do Belchior foi só ressaltar uma vez que ficou mas a fala do NERQ ela tem se tivesse um efeito especial reservado aqui um efeito sonoro especial botava a música do Belchior toda vez que você soltasse essa garra tudo bem tudo bem mas enfim infelizmente não pensamos nisso verdade seria fantástico mas enfim nesse sentido eu acho que a fala do Merchior ela tem um certo fundo de verdade é um fundo que se torna cada vez mais verdadeiro ele talvez não tenha contemplado em seu tempo de vida uma sociedade onde o que ele falou fosse tão verdadeiro quanto se tornou hoje em dia porque hoje estar lendo as obras do Merchior estar lendo os artigos do Instituto Mises estar acompanhando enfim o conteúdo do Instituto Liberal do Grupo de Estudos Dragão do Mar nas redes sociais é uma questão de escolha das pessoas entendeu então o nível de instrução ele em grande parte se tornou uma questão de escolha mas existe essa grave barreira sim que são as barreiras de entrada que vem da realidade material por exemplo tudo isso que eu falei está disponível a um preço baixíssimo que é o preço de acesso à internet porém se você não tem essa barreira se você não tem como cruzar essa barreira já deixa de estar disponível para você acho que o comentário geral é esse alguém quer fazer algum comentário de encerramento ou já lançar mais uma pergunta ainda temos alguns minutos não a gente já está quase com duas horas já Thiago quer falar alguma coisa não só só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui como eu disse é uma ocasião é um encontro especial um amigo realmente de vários anos já obrigado o pessoal que a gente ainda percebeu foi uma conversa muito 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 rica mesmo e representando aqui o dragão Pedro Ângelo também representando o dragão nosso coordenador aqui também e vamos em frente se projetar o seu sexto mês já já tem uma bagagem já tem história e vai continuar fazendo mais muito obrigado bom eu quero agradecer ao Thiago e agradecer ao dragão do mar pela presença aqui hoje em dobro e na verdade em triplo se a gente considerar a breve passagem relâmpago da nossa querida Letícia parabéns pela dedicação por vocês estarem aqui conosco trabalhando aqui no projeto do NFL vocês que acompanham e que tem interesse eu lembro que nós temos um link de inscrição no nosso material de divulgação no evento no Facebook do IL no canal do YouTube do Libercracia a gente tem o link para você fazer a inscrição mediante a resposta a um breve questionário você recebe um certificado o questionário do Mises ainda será enviado mas já estamos aí para enviar o certificado do Roberto Campos então a gente está caminhando para ficar em dia com essa questão a gente promete que a gente vai logo ficar em dia com essa questão e foi mais uma noite excepcional de reflexões e sem dúvida também um mês muito útil para aqueles que querem de fato compreender a pluralidade do pensamento liberal o Merckiore traz isso com muita clareza e é muito oportuno se debruçar sobre o pensamento e a obra dele nesse momento em que se manifestam como disse bem o Pedro no entrechoque criativo as diferentes formas de linguagem de expressão no movimento liberal eu quero agradecer ao Pedro pela brilhante relatoria e passar a palavra para ele fazer as suas considerações finais e a sua despedida ao público muito obrigado Lucas muito obrigado Thiago é uma honra mais uma vez estar aqui no núcleo de formação liberal como eu disse ao início pela primeira vez como relator certo é uma honra também trazer uma leitura mais próxima do liberalismo brasileiro eu acho que isso é fundamental a gente tem uma tradição muito vasta aqui é óbvio que nos últimos 10, 15 anos a gente também teve uma retomada porque infelizmente existe um hiato aí que aconteceu entre um liberalismo do século 20 aqui no Brasil uma trajetória muito bonita que a gente teve houve uma pausa mas a gente tem essa retomada muito grande e até mesmo para a gente enxergar o que a gente está fazendo aqui o Instituto Liberal o grupo de estudos Dragão do Mar ao qual eu tenho a honra de representar aqui ao lado do meu grande amigo Thiago muito obrigado por estar aqui mais uma vez Thiago sempre bom estar com você o NFL como um todo de enxergar essas iniciativas não como apenas toda a luta e todo o objetivo que a gente almeja mas também como um legado que a gente carrega de autores como é o caso do Merkio e bem agradeço a todos que estão nos assistindo até agora e se eu posso encerrar de uma forma para continuar a brincadeira que a gente teve até aqui o Dragão do Mar hoje teve três membros presentes então a gente pode pedir a nossa música do Fantástico e a música que eu vou pedir é a alucinação do Bidão vou mandar aí um e-mail para o Tadeu Schmidt sei lá para quem está apresentando lá para poder tocar a música pode deixar que eu me encarrego disso mandar um abraço para o Ronaldo Moraes Barbosa e a Sandra Braga Paraguaçu que estão aí nos saudando nos comentários elogiando o nosso projeto elogiando a live espero contar com a audiência de todos nos próximos encontros do mês de outubro teremos de volta então um autor internacional seguindo a nossa a nossa alternância de sempre a gente tem um mês um autor estrangeiro no outro um autor nacional seguiremos essa tradição burquianamente falando no mês de outubro no mês de novembro perdão a gente ainda vai anunciar qual será esse autor muito obrigado a vocês que nos acompanharam ao longo de outubro nessas reflexões sobre a obra de Mirquior convido vocês a continuarem conosco prestigiando o lucro de formação liberal um grande abraço foi uma honra e um prazer até a próxima tchau tchau obrigado